5, 4, 2, 3, né? Valeu, tamo ao vivo! Mano, brigadão por vir. Galera, tô aqui com o Fabricião, começando mais um episódio aqui do Brockcast. Fabricio, obrigado por ter vindo aí, que a gente pôs o teu tempo. Tem um dos caras que eu queria trazer aqui, né? Então, fico muito feliz de conseguir colocar você nos episódios aqui da primeira temporada, né? Foi um pouquinho difícil a gente conseguir um horário, mas, mais uma vez, brigadão por aparecer, mano. Essa vida de nômade é difícil, né, cara? Cada hora na cidade, país, o mais importante que rolou. Então, salve, salve, rapaziada. É isso aí. Galera, algumas pessoas já conhecem o Fabricio, né? Acredito que até a maioria que me segue já conhece o Fabricio, né? A gente participou do Pink Pio. Vocês acompanham eles na rede social também. Mas, pra quem não conhece, Fabricio, você apresenta aí. Então, vamos pra galera que não me conhece. Sou o Fabricio, eu tenho a Man Up, né? Que é a minha empresa e o meu objetivo é falar um pouco sobre desenvolvimento masculino. Então, eu falo bastante sobre comunicação, sedução, relacionamentos. E, com uma pitada, um pouco do estilo de vida do nomadismo digital. A gente tá viajando e morando em outros países. Então, basicamente, é isso. Irado demais. E, na rede social, eu vou deixar aqui, aqui embaixo no vídeo. Tá na descrição, tá? A rede social do Fabricio. Quem quiser procurar lá, segue o cara. Que é maneiro pra caramba. Até compartilhei um Reels dele hoje no meu story lá. A galera deve ter visto. Deve não, viu, né? Alguns até compartilharam aquele lá que tu falou a respeito do Salva Putas ou Cavaleiro Branco. Captain Save the Hole. Exatamente. Então, esse já é um papo interessante pra começar, né, brother? Claro. Eu já compartilhei esse Reels porque eu gostei muito desse Reels. E eu queria te perguntar. Porque eu vejo, realmente, hoje, muitos homens seguindo por esse caminho, né, cara? De ficar procurando mulheres que são problemáticas. Mulheres que estão adoecidas. Mulheres que, porra, têm problemas graves, às vezes, com a família, com droga, com alguma porra. E os caras vão atrás dessas mulheres e tentam salvar elas de alguma forma. Na tua cabeça, o que tu acha que leva os brothers a buscar esse tipo de mulher, cara? Cara, eu acho que, se parar pra perceber, isso é um claro sinal que a gente chama de codependência, né? E esse é um dos grandes sinais, né? Então, se parar pra pensar, muitas pessoas que acabam tendo essa ideia, né, de querer salvar outras pessoas. E, principalmente, pessoas que estão num patamar onde elas não querem serem salvas. Eu acho que isso é gerado muito, principalmente, por validação, né? Então, às vezes, a pessoa na infância, na adolescência, quando a criança não teve uma família, não teve um pai ou uma mãe que dava aquele suporte. E, consequentemente, ela é uma pessoa que ela tá em constante luta por aprovação, de ela mostrar pras pessoas que ela é uma boa pessoa. E o que acontece é que a maioria das vezes, quando isso acontece, cara, a maioria dos casos é pra uma pessoa ser ingênua, né? Porque ela não sabe, ela não tem consciência de que, A, aquela pessoa que ela tá tentando ajudar não quer ser ajudada, e, B, muitas pessoas com ideias ruins, com mentalidades ruins, com comportamentos ruins vão acabar se aproveitando de pessoas assim, né? Então, meio que é um ciclo que um alimenta o outro. E isso acaba se tornando algo muito problemático no dia de hoje. Ah, realmente. Mas, assim, tu acha que isso é uma coisa que vem um pouco também do instinto do homem, cara, de querer salvar a mulher? Tu acha que tem a ver também com a questão mais instintiva do homem? Ou é mais o cara que realmente tá buscando essa validação, e alguém que não vai ser dependente dele? Eu acho que o homem sempre teve esse instinto de querer proteger, né? Então, se para pra pensar, se o cara estudou bastante história, sabe que sempre o homem foi o que tava na linha de frente e todo o resto, até porque tem estudos psicológicos que falam que o homem sempre teve aversão à morte feminina, né? Então, tipo, é muito traumatizante, digamos assim, né? E, na verdade, por mais que tenha esse espírito do homem, né, esteja dentro do nosso DNA, eu ainda acho que é muito dos dois, tanto homem quanto mulheres. Porque se para pensar, tem muita mulher que acaba se tornando vítima de um cara que é um narcisista, é manipulador emocional, então eu não acho que é uma parada que é apenas direcionada ao sexo masculino, e sim um contexto de grau geral, tanto homens quanto mulheres. Porque você vai ver sempre várias mulheres que às vezes você fala, cara, por que essa menina tá com esse maluco? Às vezes o maluco não faz nada, não trabalha no estúdio, estoura o cartão de crédito da mulher. Um grande exemplo desse é aquele golpista do Tinder, se você chegou a assistir, é exatamente aquilo, né? Então, se para pensar, são mulheres que são ingênuas, e aí acabam que querem ajudar uma pessoa, e acabam se tornando, outras pessoas acabam se aproveitando. Pode crer. Mano, antes de a gente voltar um pouco para o papo, eu queria te fazer uma outra pergunta mais pessoal agora, que eu gosto de fazer com todos os convidados que vêm aqui, cara. Eu queria saber um pouco da tua história, cara. Se tu pudesse resumir rapidamente, porque tem muita gente que te segue que tem essa curiosidade, né, cara? Então eu fiz isso com o Tiago, eu queria fazer isso com o Tiago, fiz com outros convidados, eu queria fazer contigo também. De onde que o Fabrício veio, né? Por onde que o Fabrício anda e para onde o Fabrício está indo? Eu acho que isso é um ponto interessante de a gente saber. Apareceu até programas de televisão agora, né? Cara, eu nasci em São Paulo, apesar de eu ter um lifestyle, uma psique carioca, como eu gosto de falar. É, e eu fico na cabeça que tu é carioca. Exato. Na verdade nem é, né? Eu nasci em São Paulo, mas desde os 4 anos de idade, desde os 3, 4 anos de idade eu morei no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei morando no Rio de Janeiro uma boa parte da minha adolescência, quando eu estava com os 16 para 17, foi quando eu fui morar em São Paulo, e aí eu fiquei por lá morando com a minha mãe até mais ou menos 2021. E é o que eu sempre falo, né? Eu nunca, não vou poder jamais dizer que, pô, meu pai e minha mãe não fizeram pra onde pra eu ser a pessoa que eu sou, mas é aquela parada, né? Às vezes não é nem que não é o suficiente, às vezes ainda você precisa de mais. Então eu sempre fui o cara bem médio ali quando eu estava com os meus 18, 19. Então eu sempre falo de que eu nunca fui um cara tímido, né? Nunca fui um cara introvertido, muito pelo contrário, acho que é bem claro, bem nítido de ver isso, né? Mas eu era um cara de que principalmente ali no começo, eu era um cara que eu não tinha... Opa! Caralho, que merda! Fiz merda! Acontece. Tiago, tem um paninho aí, cara? Dei um banho aqui no Fabrício. Ele falou que é paulista, eu fiquei puto. Então, voltando aqui... Mano, desculpa. Relaxa, estou incisbando na prática, cara. Acontece, é algo que foge do nosso controle. Então eu era um cara que era muito inseguro ali quando eu era mais novo, tinha todas essas questões ainda de me desenvolver, de me entender mais sobre quem eu era e todo o resto. E aí, quando eu estava mais ou menos ali por volta de 2000 e... Aí, o cara, brigadão. Em 2014, 2013, 2012, eu estava namorando com uma novinha, eu estava ficando com uma garota e essa garota, ela era... É mais engraçado, né? Passando pano aqui, literalmente. Não está suave. Não. Aí, ó. Pronto. Não vai ficar 100%, mas está bom, já. Aí, ó. Então, como eu estava falando, eu era um cara que eu acabei ficando com uma garota e essa garota acabou me trocando por um cara na época e aí eu comecei a estudar na época sobre sedução, né? O primeiro livro foi o básico, o game, o do Neil Strauss. E aquilo aí me serviu de entrada para eu entender um pouco sobre isso, porque é uma parada que eu acho que todo homem sofre, né? E é uma parada meio que biológica, cara. Você parar para pensar a melhor decisão que você vai fazer na tua vida, cara, é com certeza a mulher que você vai sair, a mulher que vai ficar contigo perto da sua vida. Então, se você não tem uma consciência sobre você, não tem como você poder escolher a pessoa certa, tá ligado? E aí, mais ou menos ali, foi ali que eu comecei. Então, eu comecei a estudar. Mas eu acho que uma virada de chave ali, apesar de você já ser um cara introvertido, já ter uma certa ambição extrovertida. É, era uma confiança falsa, né? Que é o quê? Aquela parada que o cara que ele se sente confiante, só que naquela parada. Tipo, porra, no primeiro obstáculo, na primeira rejeição, na primeira parada, o cara vai acabar voltando para trás. O que eu acho que a maioria dos caras... Nem todo cara acaba sendo super inseguro, ou um ponto de não conseguir falar com a outra pessoa. Mas ele acaba não sabendo o que esperar da outra pessoa. E eu acho que essa ansiedade, essa constante ansiedade que o cara acaba tendo, acaba, de certa forma, perturbando a cabeça dele e ele não conseguindo tomar as decisões certas. Então, foi ali que eu comecei. E aí, eu comecei a estudar sobre sedução na época. Foi só sobre isso. E aí, eu acabei entrando para trabalhar para uma empresa, que é a Social Arts. E dali, eu comecei. Tipo, saindo com os caras de rolê, como amigo mesmo. Depois, eu virei estagiário, ajudando os caras no treinamento. E eu falei, caralho, da hora isso aqui. Tipo, eu posso não só descobrir mais sobre mim, conhecer várias mulheres, pegar mulheres, viajar e ajudar outras pessoas, mas daí também é um trabalho. E aí, eu comecei. E mais ou menos ali por volta de 2016, eu acabei saindo da empresa por questões de princípios, até porque eu tinha uma percepção um pouco diferente sobre o que é realmente comunicação, atração, sedução e todo esse nicho. E em 2016, eu acabei saindo e montei a Man Up, que é a empresa que eu tenho até hoje. E aí, eu acabei me entrando louco, porque um dos motivos principais de eu ter saído da empresa é que eu sempre quis trabalhar fora, eu sempre tive vontade de dar treinamentos fora, de não só ficar no Brasil. Porque uma coisa é você entender a cultura de a pena em um país. Outra coisa é você conseguir lidar com frustrações e outras culturas e outros bloqueios e outras formas de percepção sobre uma sociedade quando você vai para outro lugar. E aí, eu acabei saindo da empresa, montei a minha e meti o pé para a Barcelona. É até uma história legal, porque ali foi um momento que eu falo que um dos maiores pontos de crescimento do cara, é o que a gente fala, que é você queimar os navios. Então, ou seja, você se colocar em uma posição onde retroceder, não existe a opção. Não existe a opção de você retroceder. Você vai ter que avançar, ou você vai ganhar, ou você morre. Então, eu me coloquei em uma situação dessa. Então, eu saí de casa... Na época, eu morava no Rio, eu estava morando no Babilônia, eu morava numa kitnet. Eu saí de casa com, sei lá, 700 dólares no bolso, uma passagem só de ida, e fui para a Barcelona e meti o louco. Entendeu? E deu super certo, acabou rolando os treinamentos e tal. Então, eu só trabalhei... Eu trabalho com a mesma coisa desde 2014. Por mais que mudou várias percepções e formas de abordar conteúdo e pensar na psíquica... Evoluiu, mas é o mesmo... Ainda continuando no mesmo trampo, tá ligado? Então, desde 2016, a única coisa que eu faço é respiro. E aí, eu montei, fui viajando, eu fui morar um tempo em Barcelona, eu voltei depois para o Brasil, voltei para o Barcelona de novo, depois eu fui morar em Londres, depois de Londres eu fui para Nova York, e assim foi indo, e as coisas foram acontecendo, até chegar onde está hoje, eu ter um Instagram da hora, ter bastante gente me seguindo, trabalhar mais parte agora, hoje em dia, trabalho mais online do que presencial, e foi aí que as coisas meio que foram acontecendo, tá ligado? Foda, foda pra caralho. E achei interessante tu falar dois pontos aí, primeiro, a tua trajetória, e segundo, essa diferença que tu falou a respeito dos locais, né, cara? A dificuldade que um homem enfrenta aqui no Brasil, os medos dele, os traumas, enfim, a relação social dele aqui, é diferente do que um cara enfrenta na Europa, do que um cara vai enfrentar no Japão, do que um cara enfrenta nos Estados Unidos, é tudo muito diferente, né? Cara, diferente pra caralho, isso eu achei muito maneiro. Isso é uma parada muito louca, cara, eu tenho uma teoria, baseada empiricamente, no que eu fiz, mas eu tenho uma teoria meio louca assim, principalmente quando eu estava na Europa, que eu cheguei a treinar basicamente todos os azitinhos, então eu treinei negros, treinei brancos, treinei indianos, treinei árabes, então tipo assim, uma coisa, o latinos também, eu percebi que cada cultura e a raça, elas têm dificuldades diferentes. Entendi. Tá ligado? Isso é um bagulho muito louco, mas é uma teoria que eu tenho assim, óbvio que eu não consigo comprová-la 100%, mas baseado no que eu trabalhei, eu pude ver de que as características daquela cultura e de raça eram problemas e inseguranças completamente diferentes, por mais que era o mesmo objetivo, eu sei lá, conhecer mulheres, ou ter uma namorada, ou qualquer coisa do tipo, eu senti de que eram coisas diferentes, então por exemplo, se eu pego o asiático, a cultura asiática, eu estava na Ásia agora há pouco, em dezembro, a cultura asiática ela é uma cultura muito não combativa, e ao mesmo tempo que ela é não combativa, o asiático em si, ele acaba sendo meio que interpretado, principalmente por eles serem menores, de estatura e tal, meio que de uma forma mais nice, o nice guy, tipo mais efeminina, por quê? Porque ele é muito legal, ele é muito gente fina, então é aquela pessoa meio que inocente, assim, na percepção, aí você vai pegar um indiano, já é muito background familiar, principalmente pai e mãe, que caralho, vai cagar na cabeça do moleque desde cedo, sem super controladores, às vezes controladores até no relacionamento dele, de só sair com uma indiana, de só casar com uma mulher indiana, faz parte da cultura dele, exatamente, aí eu pego por exemplo, o branco, geralmente o branco é o nice guy, geralmente é uma cultura mais cristã, e é aquele cara que ele acaba colocando mais necessidade do próximo acima da dele, ele é um cara que consegue colocar limites e tudo o resto, ingenuidade, e também, para o molecente e ser indisciplinado, geralmente já o negro eu já vejo que, até no Brasil eu acho que eu sinto muito que ainda existe o pride, no sentido de, porra, aí o cara tem que mostrar um ego forte, de que ele é um cara que pode, às vezes ele acaba passando uma vibe, passando uma vibe um pouco agressiva ou intensa demais, então eu pude perceber muito isso, tá ligado, de que diferentes, diferentes etnias, digamos assim, diferentes culturas, elas acabam trazendo problemas diferentes, tá ligado, por mais que seja o mesmo problema, as formas de resolver, eu acho que são diferentes. Maneiro, isso é maneiro pra caramba, né, sem contar as questões socioeconômicas também que são diferentes, um cara, por exemplo, nos Estados Unidos, ele geralmente acaba o ensino ali, a high school já entrando pra faculdade com tudo encaminhado, aqui no Brasil tem muita gente que acaba o ensino médio, fodeu, se vira, não tá fazendo nada, ou acaba a faculdade e não tá fazendo nada. É, ou acaba a faculdade e não tá fazendo nada, o cara ainda tem que pensar no que ele vai fazer, então é uma realidade socioeconômica diferente, o homem fica numa numa perspectiva diferente de vida, né, mas aí uma outra pergunta que essa me pediram pra te fazer, eu acho que é uma pergunta interessante também, tem muito cara hoje que se vê num ponto zero aqui no Brasil, tem muito cara que se vê num ponto que é o seguinte, cara, eu não tenho nada, eu não tenho, eu não tenho minha casa, eu não tenho ainda um trabalho definido, eu não tenho um casamento, eu não tenho shape, eu não tenho um hobby, o cara ainda tá ali, cara, por mais que ele já tenha vinte e tantos anos, ele ainda não se definiu quem é ele, o que ele quer, como que ele progride, como que ele consegue atrair mulheres e tudo mais. Então, na tua visão, pra esse cara que tá ali em tese do zero, ninguém tá totalmente do zero, mas em tese ali do zero, tá porque o zero pode representar diferentes coisas, pode representar pessoas diferentes. Mas aquele cara que ele não sente que ele é capaz de atrair mulheres, chamar a atenção de mulheres, né, o que que tu indica pra esse cara? O que que tu acha que esse cara deve ser o ponto de partida pra ele começar a se estruturar pra ser um homem realmente de valor, um homem que vai se desenvolver? Pô, muito boa, acho que a primeira parada que você tem que pegar é de que você não pode se vitimizar, então, ou seja, não importa se foi a culpa de outra pessoa ou se foi sua culpa, mas vai ser sempre sua responsabilidade do que que você vai fazer, então, acho que essa é a primeira parada. Número dois, eu acho que também acaba sendo importante de o cara focar no financeiro, e quando eu falo no financeiro, não é no sentido de, ah, de eu ganhar mais dinheiro para eu pegar mulheres e tal, mas cara, tudo começa com a grana, nem que você tenha o básico, ninguém tá falando pra você fazer seis dígitos de salário no mês, ninguém tá falando pra você ter uma casa própria com 21 anos de idade, mas você ter o básico, você ter a sua própria casa, você ter uma capacidade de você gerar renda, cara, facilita muito, 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 em todos os sentidos, número um, porque você vai ter acesso a experiências que muitas vezes você não teria se você não pudesse ter grana, número dois, você vai poder ter acesso a educação, você vai poder ter acesso a informação melhor, três, você tem acesso a poder comer melhor, poder nutrir melhor, poder ter uma academia, então acho que tudo começa, se eu pudesse dar o básico, o start, acho que são duas paradas, primeiro o dinheiro, primeiro o físico e depois o dinheiro, os dois juntos, no sentido de, pô, comer bem, não beber que nem um filho da puta, treinar direito, ganhar grana, nem que seja o básico, tá ligado, porque dali você consegue criar as ferramentas necessárias pro resto. Físico, saúde e dinheiro, né? Com certeza, porque começa daí, cara, o físico e a saúde até por uma questão de lógica, o cara fodido, ele não consegue fazer mais nada, não vai produzir, exatamente, trabalha com criatividade, imagina um cara que trabalha pra você tá dois, três dias sem dormir, ele pode estar achando aquilo em um máximo, mas ele não vai entregar, nenhuma hora a conta vai chegar, então é uma parada que eu vejo muita gente negligenciando, é muito físico, muito, muito físico, entendeu? E se tu para pra pensar, mano, vou até puxando essa pauta aqui, se tu para pra pensar, mano, uma parada principal que acaba rolando, acho que o maior inimigo do homem moderno, além da pornografia, é com certeza o álcool, tá ligado? A varia das vezes o cara, ele tá gastando dinheiro que ele não deveria estar gastando com pessoas que ele não deveria estar gastando, querendo impressionar pessoas que não estão nem aí pra ele, ficando nessa guerrinha de ego, de quem é que tá pagando camarote, porque eu tava no roletal, tá ligado? Se endividando, estourando cartão de crédito, enchendo álcool pra às vezes beber uma bebida, um bebê, e não ser um maluco ali que às vezes nem tá bebendo uma bebida original, às vezes bebida falsa, tipo no barril, exato, bebida adulterada, tá ligado? Dois, impressionando pessoas que não estão nem aí pra vocês, só puramente estão ali pra te sugar, e três, para pensar, você vai acordar no outro dia ressacado, fudido, sem produtividade nenhuma, com dor de cabeça e tudo isso, então para pensar, todos os seus sonhos acabam sendo jogados na janela por causa da porra do álcool, tá ligado? Você viu até de corte. Mas é um corte bom, é real mano, eu te falo isso porque por exemplo, eu passei agora um tempo na Rocinha, hoje você me acolheu pra caralho, mas eu percebi que muita gente que eu tava vendo, os caras bebem muito, todo dia, tá ligado? Eu fiquei lá 15 dias, todos os dias eu fui pra caralho, todos os dias eu comecei a ver o padrão de eu treinar no mesmo horário, na treina de manhã e de noite, quase todas as vezes eram as mesmas pessoas no barco cara, tipo assim, uma parada não tá em você beber, mas se você só faz isso, ou seja, para pra pensar, a cultura hoje em dia da bebida é uma cultura ser bebê pra você ficar doidão e fazer um monte de parada, então para pensar, é meio que a gente vive numa cultura, principalmente o brasileiro, essa cultura de heavy drinking, de beber pra caralho, como se isso aí fosse um sinal de masculinidade e poder, quando na verdade não é, isso tá sendo um otário. E a constância também que começa a fazer mal, né cara? Se você bebe duas vezes na semana, é uma coisa, se você bebe todos os dias, ou cinco, seis vezes na semana, você tá praticamente passando pra semana bebendo, né? Exato, e para pensar, duas vezes na semana, o cara não tá bebendo de pessoa se imagina, e tá bebendo pra passar mal, tá ligado? Pra dar dor de cabeça pra pai, pra mãe, pra irmão, pra ti, pra namorada, pra sair na confusão da mão com os outros, então isso é uma parada, mano, que eu acho que acaba acontecendo muito, o maior inimigo do cara com certeza, aí para pensar, os dois inimigos do cara, álcool, pornografia, pornografia, você vai gastar tua energia, você começa a ter uma visão completamente deturpada sobre o corpo feminino e como interagir com uma mulher, então você começa a tratar a mulher como se fosse uma porra de uma vagabunda, tá ligado? Você vai tratar a menina mal, jogar todo o teu reservatório de dopamina, fica todo fritado, todo queimado, então você vai começar a assistir cada vez mais e coisas cada vez mais intensas até você chegar em coisas muito fora da casa, que a gente nem precisa falar da que web, exatamente, tá ligado? Dois, três, você vai começar a gastar às vezes dinheiro com essas mulheres que você vai se tornar ultra estimulado por elas, então vai começar a gastar dinheiro que não tem com OnlyFans, com dando pix pra mulher que não tá nem aí pra você, que não vai dar pra você e todo o resto, tá ligado? Então parada, e o segundo é o álcool, tá ligado? Vai beber, gastando dinheiro que não tem, dando confusão para os outros, falando parada que não vai, se tornando um cara, às vezes que é uma pessoa, ah, ele é um cara legal, uma cor não bebe, só anota a pessoa. Fica desagradável. Exato, porque você, seu cérebro desliga, sua inibição cerebral desliga e você agora vira uma porra de um animal. Então parar pra pensar, cara, esse é literalmente um dos maiores problemas do homem moderno, é pornografia e álcool. Não tem, é tipo assim, tem outros pranques, claro, vários, mas se a gente fala assim, no sentido de principal, cara, com certeza é pornografia e álcool. Grande parte dos homens se retirasse a pornografia e o álcool já teria uma evolução em um ano absurda. Dá pra fazer um meme, né, que nem o paraíso do cara, com certeza, mano. Não é uma parada. Álcool é caro pra caralho, hoje pra tu beber minimamente bem, tu gasta um dinheiro. E se você beber com pouco dinheiro, beber da vagabunda, sei lá, cantina da serra, catuaba, tu vai estar se fudendo fisicamente demais. Vai ter um impacto no teu físico, vai ter um impacto na tua saúde. E quais são os tipos de pessoas que vão estar andando com você? Provavelmente um viciado vai andar contra o viciado. Então, a gente pode criar até um contexto que com certeza alguém que já está aqui já se identifica. Se você é aquele maluco que você está lá com o teu espaceiro, ah, vamos beber, bora. Ah, não, mas eu estou com pouca grana. Não, vamos embora. Aí o cara vai lá e coloca um combustão. Aí você vai se sentir diminuído porque você é insegura. Você vai querer agora bater de frente com o cara. Não, vai estourar o cartão de crédito também. Para pra pensar, pra quê? Tá ligado? Ah, não, vamos pegar aqui a bebida mais cara. Você nem pode, tá ligado? Por quê? Porque aí agora vira uma disputa de quem pode mais ou teu amigo falar alguma parada que você não gosta e você não querer se sentir diminuído. Então, olha a quantidade de parada que você acaba fazendo, a quantidade de decisão errada que você vai acabar tomando por você ser esse cara. Existe uma questão da confiança também que eu acredito que você tenha observado já. Eu percebi que alguns homens também começam a não sentir segurança. Você já falou sobre isso, eu achei maneiro, quando você fala das associações, a tua segurança. A tua segurança, ela não pode estar associada a algo específico, material, porque senão quando você não tem aquilo ali você perdeu a tua confiança. Sim, com certeza. E eu vejo muitos homens fazendo isso em relação ao álcool. O cara, ele sai, se ele não parar e começar a beber, ficar doidão, ele não chega em mulher, ele não dança. Só consigo pegar a mulher se eu estiver bêbado. Exatamente. Então o cara cria uma dependência para a segurança dele estar relacionada ao álcool. A identidade dele está relacionada ao álcool. É verdade. Não é nem a confiança, é a identidade dele. Porque agora ele se nem... Para pensar, a sua identidade ela vai determinar as suas crenças e as suas crenças vão determinar as suas ações. Então é o cara que você acredita que o álcool é o que te dá o poder e agora você só consegue sair como se você for com álcool. Aí você se torna com o dependente do álcool. E aí você quer mais e mais e mais e aí para pensar, realmente, faz sentido, eu vou começar a tomar um drink. Agora não, eu vou precisar de dois. Agora eu vou precisar de três. Então para pensar, as alterações vão aumentando. Você vai precisando de mais e mais e mais e mais e entra num looping, num vórtex que não acaba. Depois vira um alcoólatra. É o desfecho, não tem outro caminho. Exato, aí para pensar, vai beber, aí por exemplo, vai comer, olha como que é, literalmente, exatamente o que acontece. O cara vai entupir o cu de cachaça na balada, vai sair da balada, aí o corpo dele está todo fodido por causa do álcool e ele vai falar, preciso de gordura. Aí vai lá, vai mandar um podrãozão já gigante, cheio de cheddar e os caralhos, vai comer, dopamina ele vai bater lá em cima, ele vai chegar em casa, vai dormir, apagar, vai acordar 4 horas da tarde. É isso aí. É a realidade, ele não vai treinar, ele não vai trabalhar, ele não vai produzir, não vai estar no charlasco da família, não vai estar no almoço com a mãe, almoçando uma hora da tarde com a mamãe no domingo, não vai, porque ele vai acordar 3, 4 horas da tarde e ele vai achar que, nossa, foi um rolêzão. Você nem lembra do rolê, mano. Para para pensar, várias vezes que você está saindo, você não está nem lembrando do que aconteceu, você está vivendo uma memória completamente simulada, você participou, mas você não tem referência daquilo ali que aconteceu. Então, olha a merda, é literalmente o que acontece, tu entendeu agora o contexto? Isso aqui é literalmente o inimigo invisível, porque o cara não percebe algo tão normal, tá ligado? É muito romantizado também, não só pela mídia, mas pela música, pela porra toda, uma romantização, vou sair, por exemplo, muito sertanejo fala hoje, vou sair, vou me afogar na cerveja, vou ficar doidão, como se aquilo ali fizesse parte do contexto da diversão, como se a bebida, vamos lá, a bebida deixa de se tornar um acessório, algo ali que vai estar presente naquele momento e passa a ser o foco do momento e o resto passa a ser o acessório. Exatamente. Eu falei a respeito disso com alguém há pouco tempo, tu curtia a banda também, tu curtia? tu também já foi DJ, né? Já. Então, assim, a gente valoriza muito a música, então às vezes a gente vai num evento pra ver o DJ tocar, a gente vai num evento pra ver a banda tocar, pra ver o artista. Tu vai pra ter experiência. Pra ter experiência. E aí, a cerveja ali, a bebida, as mulheres, é só um adicional aquilo, né? Eu vejo que muito hoje os caras vão como pela bebida e pelas mulheres e o que vai estar tocando ali a música, o DJ, a banda, o grupo, é o adicional, né? Essa inversão, essa inversão que eu comecei a perceber, é muito negativa, cara. E é o que acontece, cara, é para pensar, você vai bebendo, aí você mantém esse lifestyle. Por exemplo, eu agora, cara, eu tô caminhando pros meus 30 e tipo assim, porra, tô gostoso pra caralho, tá ligado? Porra, tô vivendo um auge. Mas por quê? Porque desde novo, mano, eu não era o cara que bebia. Então eu te vejo, só não era o cara que bebia, para pra pensar, até agora, eu nunca me arrumei em confusão. Já aconteceu algumas vezes, desentendido demais, tipo assim, de eu ser um maluco, nossa, vou beber e vou fazer merda. Nunca fui preso, nunca tive bagulho envolvido com polícia, até esse ano, né? Que foi o bagulho lá da festa, mas graças a Deus já foi arquivado. Mas tipo assim, nunca arrumei confusão com os outros por causa que eu tava bêbado, nunca bati na minha esposa por causa que eu tava bêbado, uma situação dessa ridícula. Exatamente, vomitando que nem o caralho, causando no rolê, exatamente. Todas essas paradas nunca aconteceu. Por quê? Porque eu eliminei isso aí. Ah, para pra pensar, isso aqui é o principal, mas e no longo prazo? Porra. Ah, não, bebo, não dá nada. Beleza, vai lá ver o cara que tem 29 agora que tá entupindo o cu de cachaça com 18, compara ele com a minha idade agora. Não, cara, quem começou a beber com 18 e bebe dessa forma, em uma década... Tá fudido, mano. Tá fudido. Tá fudido já, tá fudido. Tá careca, tá com a testosterona baixa. Gordo. Não adianta, tá barrigudo, tá todo flácido, porque esse é o caminho de quem bebe constantemente, assim, em altas felicidades. Barriga, vai ficar com a barriguinha do sapo? Não, vai ficar, mano, tem jeito. Entendeu a parada? Então, mano, olha a quantidade de parada. Tipo assim, ninguém tá falando pra você não beber. Não, pô, dá hora de tomar um drink, dois, três, ficar alto é legal, mas, tipo assim, uma coisa é você beber esse limite. Por exemplo, eu quando bebo, mano, eu não passo no limite. Isso é até uma parada que você aprende do histoicismo, que é o temperamento. Ou seja, você não passar do limite, você saber qual é o limite. Mas não, você quer passar do limite porque você quer provar um ponto ou você quer ter as sensações que normalmente você não consegue reproduzir sobre. Tá ligado? Eu acho que a parada da bebida, pra eu dar um resumo, existe duas formas de você beber. Então, quais são essas duas formas? Existe a forma de você beber pra você celebrar e você beber pra você escapar da realidade. Você beber pra você celebrar, tipo assim, porra, eu fui promovido, ou caralho, eu tô aqui com meus amigos, vou tomar um drink aqui pra gente curtir. Outra coisa é pra você escapar da realidade, pra você esquecer dos seus problemas, pra você esquecer de quem você é, tá ligado? Que é o principal, o cara esquece, então ele cria uma nova identidade como se fosse um super-herói que surge dele ali temporariamente, tá ligado? Então, começa por aí, mano. É o básico. E compreender também, acho que é importante entender que existe problema com bebida também. Então, se você não tem a capacidade de controlar um limite, você simplesmente corta a bebida da tua vida porque aquilo ali já passou a te dominar e você não mais dominar aquilo, né? Isso é importante também ver que tem muitos caras aí que destroem a vida. Exatamente. Aqui passando pra um grau um pouco mais grave, mais sério. Exato. Mas, mano, muito bom esse papo de bebida, eu acho que isso é um papo que a gente nunca trocou aqui no Brockcast e eu acho fundamental porque eu particularmente passei por muitos problemas com bebida, não eu, mas na minha família. A gente tá com amigo, familiar? Amigos e familiares, então é difícil porque a bebida ela não só fode com a vida do cara, mas fode com a vida de todo mundo que tá ao redor. Então, é uma questão de responsabilidade com quem tá perto. então esse é um papo maneiro pra caramba. Mas saindo um pouco desse papo de bebida, uma outra coisa que eu quero te perguntar, é... A partir de que momento tu acha que o cara ele começa a se ligar que ele tá realmente evoluindo, que ele tá começando a atingir um nível de desenvolvimento? Quais são, assim, as métricas de que ele alcança, que ele... Tu pode falar, não, a partir daqui o cara realmente já começou a prosperar um pouco mais? Eu sempre falo... Não tô falando, assim, nada específico de números. Não, entendi, com certeza. Eu sempre falo de que o seguinte, mano. A sua vida, ela, o denominador em comum são as suas ações. Correto? Então, tipo assim, se você para pra pensar, a sua vida é como se fosse uma bússola. A sua realidade, ah, melhor, perdão, a realidade ela se torna uma bússola. Tá ligado? Ou seja, você consegue saber quando você tá indo no caminho certo e tomando as decisões certas quando coisas certas ou as pessoas certas começam a aparecer na sua vida. Experiências que você normalmente não teria. Então, por exemplo, se eu paro pra pensar a questão de mulheres, o tipo de mulher que me atrai hoje aos 29 não é o mesmo tipo de mulher que me atrairia aos 20. Esteticamente falando, comportamento, comportamental, na estética, no social. Por quê? Porque além de eu ter mudado como pessoa, os valores e princípios que eu tenho também mudaram. Então, o que para mim é importante hoje não era importante lá atrás. Tá ligado? Então, por exemplo, se eu ser uma mulher que seja feminina, uma mulher que seja interessante, uma garota que seja inteligente, que saiba me respeitar, que saiba ter bons modos, tá ligado? Porque da mesma forma que eu peço são coisas que eu também tenho. Tá ligado? Se eu ser uma mulher que treina, eu tenho uma independência dela, é uma garota que tem uma relação saudável com a família, com o pai, com a mãe, com a irmã, com a tia, uma pessoa que é carinhosa e devota. Então, para pra pensar, isso se torna o meu representativo porque eu me tornei esse cara. Tá ligado? Então, eu vejo que, tipo assim, o momento ele começa a vir como se fosse uma realidade, a realidade ela vai mostrar se você está tomando as decisões certas ou não. Por exemplo, a gente acabou de falar, pô, os seus amigos que tem 18 hoje que estão com 30, 35 agora, e aí? Eles estão melhor ou eles estão piores? Fisicamente, eles parecem melhores ou eles parecem piores? Caralho, eu troquei uma ideia com um amigo hoje a respeito disso. Esteticamente, eles estão melhores ou eles estão piores? Financeiramente. Basta tu olhar as vezes que tu percebes aquela pessoa ali, ela se desenvolveu eu posso te dar exemplo agora. Ontem eu fui fazer um TBT, eu fui ver uns vídeos meio de 2018, aí eu falei assim, caralho, não tem nada a ver com esse cara. Tipo assim, eu olhei assim, eu olhei assim, eu comecei a dar risada, tá ligado? Eu olhei assim, eu falei, caralho, isso aqui era eu, tipo assim, a forma de falar, a forma de... Vou até te mostrar, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Cara, a forma de falar, a forma de agir, tudo mudou, cinco anos, né? Exato, eu falo assim, eu não me reconheço, não me reconheço. Como essa pessoa. Então, ou seja, quer dizer que eu estou fazendo uma coisa certa, porque pior seria se eu fosse a mesma pessoa sempre. Não, me tornei um cara melhor, me tornei um cara mais masculino, mais dominante, mais assertivo, mais inteligentemente, emocionalmente falando, tá ligado? Socialmente, ganhei mais grana, tô numa vida melhor. Cara, porra, 2018 pesava 79, 80, agora eu tenho 102, tá ligado? Então, porra, e não é 102 de gordura, não, tô packed, tá ligado? Porra, porque eu corri atrás, mano. Então, tipo assim, se o cara ele olha pra trás, ele ainda acha, se vê como aquele cara, quer dizer que você está fazendo alguma coisa de errado, eu vejo dessa forma, tá ligado? Você fez alguma coisa de errado, porque o objetivo é, cada ano, os anos vão se passando, você vai o quê? Vai desbloqueando um novo personagem, porque você vai subindo na sua hierarquia de consciência, aprendendo novas habilidades. Isso é o desenvolvimento do pessoal que eu falo, tá ligado? Porque você começou numa jornada lá, eu falo assim, porra, agora eu tô ganhando mais, sou mais inteligente, tenho amigos que me respeitam, tenho amigos que realmente correm do meu lado, tá ligado? que fazem tudo que for necessário, porra, quebrou, morreu alguém, não, eles estão do meu lado, financeiramente, pô, minha empresa quebrou, meus amigos vão estar do meu lado, então, ou seja, eu tenho pessoas que realmente estão ali que me inspiram, falam assim, você tá errado, você é um merda, não é pra você fazer desse jeito, isso é um amigo de verdade, eu já não piso falar, você é um merda, você é um otário, tá ligado? Por que você tá bebendo que nem um filho da puta? Por que você não tá treinando? Por que você tá fazendo tal coisa? Então, ou seja, meus amigos, eles também, da mesma forma que eu cobro a accountability deles, ou seja, eu cobro a responsabilidade deles, eles também cobram as minhas ações também, então, ou seja, fazem caralho, isso mostra que eu tô no caminho certo, fazem, pô, tô mais bonito, mais inteligente, mais interessante, ganhando mais, pessoas admiram o meu trabalho, então, ou seja, a bússola se mostra, ou seja, se eu olho pra mim e falo assim, hoje em dia eu tenho experiências muito mais positivas do que negativas, os relacionamentos que eu tenho com as mulheres que eu estou nos dias de hoje, que eu escolho para estar comigo, são mulheres muito mais interessantes, os moleques me valorizam muito mais, relacionam muito menos tóxicos, tá ligado? Então, como que é literalmente a realidade que se torna a sua bússola, você fala assim, porra, peraí, caralho, é, tô no caminho certo, pode crer, entendeu? Cara, dois pontos fodas que tu tocou aí, enquanto procuro a história aí, dois pontos fodas que tu tocou que eu acho interessante, a primeira tua comparação foi toda consigo mesmo, isso é um tipo de comparação saudável que falta muito pros brodas, então, prestem atenção, em todo momento que o Fabrício se comparou aqui na evolução dele, ele se comparou com ele mesmo, ele não ficou fazendo comparações com outros caras, porque cada homem vai ter suas circunstâncias, cada homem vai ter, né, suas dificuldades, suas facilidades, enfim, sua sorte, seu azar, então, tu se comparar consigo mesmo que é o grande ponto, você se tornou melhor do que você era ontem, você não vai se tornar o melhor homem do mundo, você não vai também ser o pior homem do mundo, mas você tem que ser melhor do que quem você era antes, e eu achei isso muito foda, isso é um ponto importante. Outro ponto que tu falou também, cara, que eu achei bacana, é em respeito das amizades te cobrarem, as amizades te criticarem, as amizades te falarem coisas que não são tão graciosas ao ouvido, né, porque isso aí é uma coisa que acontece muito conforme tu vai se desenvolvendo, quando você vai elevando o teu nível financeiro, você vai elevando o teu nível de status social, tende a surgir a aproximação de muitas pessoas que estão... Mas tem uma razão, porque como agora eu tô indo no tempo, é um pessoal... Aí, rapaziada, deixa eu ver se... Bota aí na câmera aí. Isso aí é no Japão. Zé, em Siú, mano. Tá vendo? Só te faz assim, mano. Completamente diferente do que eu sou hoje, tá ligado? Foi até bom trazer o carro caralho. Maneiro. Mas esse ponto aí que tu tava falando das amizades, eu achei interessante por isso. O cara vai se desenvolvendo financeiramente. Isso acontece com... Você já deve ter visto o que aconteceu com os caras. O cara começa a se desenvolver, elevar o status social dele também, por exemplo. Esses dois pontos, principalmente, o dinheiro e o status social. Ele vai começando a chegar próximo dele as pessoas que querem usufruir daquilo ali. Sim. E pessoas que estão dispostas a amaciar o ego dele pra poder estar mais perto. Então, o que esse cara vai buscando? Pra poder satisfazer o ego dele, ele vai afastando das amizades antigas, porque algumas das amizades antigas, não porque elas não estão... Porque ele tá acima delas, mas muitas das vezes porque a amizade antiga chega e faz isso que tu falou. Cobra. Pô, meu irmão, ela tá vacilando aqui, tu tá agindo errado. O cara tem a coragem de chegar e criticar ele e cobrar ele quando é necessário. E essas pessoas que chegam por interesse do dinheiro e do status do cara, elas começam a vir sempre amacinhando o ego. Não, tu é foda. Pô, isso aí mesmo. Não, aquele cara lá tá com inveja. E o cara acaba fazendo uma troca de amizades. Sim. E aí quando ele vê ele tá cheio de pessoas falsas do lado dele porque ele não consegue conviver com pessoas que falam a verdade pra ele, com pessoas que chegam e falam e falam pô, isso aí não tá maneiro não. Pô, isso aí tá errado, cara. Isso aí... O cara fica com raiva. Sim. Porque o ego dele tá fragilizado, né? Eu vejo muitos homens passando por isso que ele deve ter observado, né? Com certeza. E assim como o oposto também, né? Os dois lados. Então vai ter o lado do cara jogar todos aqueles amigos ali pra fora pra ele colocar pessoas que só estão ali pra usufruir, seja do status, do dinheiro do cara ou do poder que o cara tem, o acesso que o cara tem de experiência. Assim como o oposto também. Às vezes você ter amizades que estavam do seu lado e, porra, quando você começou a se desenvolver as pessoas começam a te ver como uma ameaça, começam a te diminuir, começam a te zoar. Por exemplo, quando eu comecei no meu trampo, mano, pô, eu fui zoado pra caralho pelos meus amigos, tá ligado? E principalmente porque, tipo assim, é sempre aquele amigo que vai, tipo, te zoar de uma forma passiva-agressiva, tá ligado? Se é aquele cara com uma risadinha, tipo assim, ele vai fazer uma brincadeirinha sarcástica pra te tirar de otário e assim vai. Então para pra pensar, cara, da mesma forma que existem pessoas que vão estar do lado de fora e entrar pro teu círculo lá de dentro, mas as pessoas que estão do lado de dentro que deveriam estar do lado de fora, tá ligado? Porque você fala assim, pô, são amizades que não realmente não... Por exemplo, agora ao invés de olharem e falar, porra, meu amigo tá crescendo, mano, caralho, tá mais bonito, tá mais shapeado, então tá melhor. Não, ele vai olhar você como ameaça, porque agora você é melhor do que ele. Tá ligado? Por exemplo, isso aconteceu quando eu comecei a pegar com meus amigos da antiga, quando eu comecei a sair com uma mina gato, os caralho, como assim, não, tá pra dano, é pra estudo, tá, não sei o que. Eu falei, pô, peraí, você vai falar assim na mina que eu tô saindo, você é louco? Então, tipo, começou a entrar o cara que eu sou não é a mesma pessoa, então, tipo assim, se você realmente quiser tá comigo, mano, você vai ter que ser o cara que vai colar, você fala, né, realmente, mano, pô, tem que melhorar a minha vida, ao invés de olhar meu amigo com inveja, eu vou falar, porra, tá aí, se ele pode, se o meu melhor amigo pode, se o meu amigo que tá do meu lado corre e tá crescendo, quer dizer que eu também posso crescer. É, correto. Ao invés de eu querer... E não querer puxar a perna, né, igual aquele, a metáfora do balde, né, de sopa das rãs, né, que é uma rã que tenta sair aí o cara quer prender o cara ali dentro, isso vai acontecer, cara, essa que é uma parada muito importante, porque, digamos assim, que principalmente no desenvolvimento pessoal, quando você começa, você não tá consciente, tá ligado? Aí você começa a ficar mais consciente sobre as coisas, sobre as responsabilidades que você vai ter, sobre qual o tipo de vida que você vai querer viver, e nem todo mundo vai concordar, assim como nem todo mundo que vai estar ali realmente vai ser o cara que vai estar do teu lado, e acabou. Às vezes a pessoa não quer te perder, né, porque a pessoa sabe que dali tu vai começar a voar, dali tu vai se afastar dela, ela vai perder talvez a tua proteção, a tua companhia, o teu contato ali, a tua utilidade, a verdade é essa, porque principalmente pros homens, tu tem uma utilidade ali. Às vezes, os caras tem que tomar cuidado porque vem da própria mãe, cara. Às vezes a própria mãe começa a sabotar o cara porque sabe que se ele alcançar alguma coisa ali, ele vai embora, ele vai morar num outro país, com a mulher também, É, então, às vezes vem da tua mãe, às vezes vem da tua irmã, às vezes vem da tua mulher, então os caras tem que estar muito ligados nisso, porque todo mundo que começa a se desenvolver passa por isso. Sim, seja com mãe principalmente, isso é uma parada até legal de você trocar, cara, que eu até troco essa ideia com a galera, vou soltar um corte, isso aqui é importante, que é você não se tornar o marido da sua mãe. Tem muito cara aí que tá com seus 21, 25, 30, tá ligado? De que a mãe, seja que a mãe se tornou viúva, ou a mãe terminou o casamento quando ele era novo e ela, por algum motivo, seja espiritual, seja por um motivo de segurança, e a gente, por opção de vida, não quis ter mais um marido. E tá tudo bem. E qual o problema, Tati? Que aí, o que acaba acontecendo? O cara acaba se tornando o marido da mãe. Ou seja, ele vai viver apenas com a mãe dele, ele não vai construir nada, vai ser o seguinte, vou dar rolê com a minha mãe no final de semana, vou viajar, não tô falando pra você não fazer isso, mas o cara, ele vai dar rolê com a mãe, vai viajar pra mãe, ou seja, ele só vive como se fosse a mãe dele. E aí, pra pensar, geralmente aquele cara, mano, ele não tem como, eu sempre falo, cara, não tem como você se tornar um rei no reinado de alguém. Então, por exemplo, se a sua mãe não tem a casa dela, ela é a rainha daquele lugar, tá ligado? Então, se você quer se tornar um rei, você vai ter que sair dali e montar o seu próprio império. Acabou. Tá ligado? Porque eu vejo muito maluco. A Lidy vai estar sempre na condição de ser subordinada a ela. exatamente. E é pra ser assim, a ordem natural das coisas. É, a ordem natural das coisas. Mas também a ordem natural das coisas é que em determinada idade o cara vai sair dali e seguir e criar o próprio reino dele, né? Exatamente. Ele vai sair de casa pra ele montar, exatamente. Para pensar, todo anime é mesmo que a mesma narrativa, né? Eu sempre fico falando isso aí, né? Cavalo de Zodíaco, Pokémon West, vai lá e sai de casa. Então, para pensar, não tem como o herói surgir dentro de você se você só fica dentro de casa. Dentro de casa. Tá ligado? E principalmente, porque para pensar, se torna algo muito confortável, mano. Eu falo isso que eu já fui esse cara, tá ligado? Mas pra caralho. Hoje em dia, por exemplo, se eu tivesse sido esse cara, eu não poderia ter, ser do cara que melhorou a vida dela nos dias de hoje, seja financeiramente, seja como pessoa, tá ligado? Por quê? Porque o mentor não é uma outra pessoa. Então, ao invés de eu ficar os dois a mesma coisa, eu saí daquele ciclo e depois falei, não, vem cá, mãe. Plau. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara começa a ficar confortável porque tem roupa lavada, bonitinha, não precisa cozinhar. Então, para pensar, ele sempre vai ser um menino, mano. Ele sempre vai ser um menino Então, ou seja, ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele não tem nenhuma responsabilidade. E autojustificado também porque é por uma boa causa, né? É por um sentimento bom. Exato. Tanto da parte da mãe por ele, quanto do dele pela mãe, é por amor. Exato. Mas acho que é principalmente mais pela mãe, mano. Acho que é mais pela mãe. É mais pela mãe, né? A mãe vai vir ali porque a mãe ama demais, né? Tá ligado? O feminino é amar incondicionalmente. Tá ligado? Então, isso é uma parada que eu vejo muito. Isso aconteceu muito. Muito, 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 muito. Principalmente no Brasil. É isso que eu tô falando, né? Porque não é por maldade. Às vezes uma mulher, um amigo faz por maldade. Mas a mãe, na maioria das vezes, não é por maldade. É por amor, né? Exatamente. Então, tipo assim, ela não quer ver o filho dela como homem. Ela quer ver o filho dela como se fosse um menino ainda. E aí, aquela parada. Tipo, dependendo do tipo de mãe, mano. Se for... Porque é uma parada que muita gente não fala na sociedade. Mas, mano, tem muito moleque que quer filho de mãe narcisista. Tem pra caralho. Tá ligado? Vai ser aquela mãe que vai controlar, que quer mandar, vai fazer, vai falar Ah, essa mulher não é boa pra você. Esse trabalho não é bom pra você. Então, ou seja, é só o que ela decidir pra você e você tá fudido, mano. Então, tipo assim, mais um motivo, sacou? E isso impede muito o maluco de evoluir, cara. Então, por isso que não se torne o marido da sua mãe. Entendeu? Não se torne o marido. Porque é uma parada que você já deve ter visto, mano. É uma parada que, tipo assim, você vê a relação. Você vai na casa do moleque que mora ainda com a mãe, você vai ver, mano. A mãe dele, por mais que ela ama o homem, ele vai ver o moleque como um menino, mano. Não vai ver ele como um homem e falar, pá! Por mais que ele possa ajudar, então não vai ser a mesma coisa. Então, tipo assim, beleza, que... Ah, mas, pô, minha mãe... Aí é outros 500. Mas a maioria das vezes não é esse caso. Tipo assim, né? Pô, às vezes a tua mãe é doente, uma idosa. Realmente, tem que colar junto. Mas, pô, a maioria das vezes não é por causa disso. É só por puramente conforto de ficar lá em casa gostosinho na mamatinha. Porque, cara, tu sai realmente, por favor, a jornada do herói começa quando ele sai de casa. E sair de casa é foda pra caralho. Eu, pra mim, eu tenho certeza hoje que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu saí de casa. Eu tinha 19 anos quando eu fui morar sozinho e é foda, cara. Quando tu... Porque tu sai de casa na ideia de que você vai ter liberdade. E aí, depois, a liberdade vai... Tu vai ultrapassando ali a luz da liberdade. Acho que na verdade é isso. Acho que a liberdade, você acaba descobrindo que liberdade não é você fazer o que você quer. É. E aí, você vai percebendo toda a responsabilidade, né, cara? E aí, tu vai começando a vislumbrar toda aquela responsabilidade começando a absorver. Aí, tu vê, caralho, eu tenho que botar o lixo pra fora, senão essa porra apodrece aqui. Eu tenho que lavar minha roupa, senão não tem. Eu tenho que lavar a louça, senão vira... Dá bicho, tá ligado? Eu tenho que fazer minha comida ou comprar ou pensar no que eu vou comer e tu para pra pensar que, na verdade, não é nem só o ato de fazer, mas é o ato de tu ordenar toda a tua vida aqui no cotidiano da casa. É um ecossistema, né? Exatamente. E tu tem que dormir já planejando qual é o teu plano de sobrevivência e de contingência ali pra tua casa, pra tua vida no dia seguinte. E isso acaba levando o teu espírito como homem. Pra caralho, só que ao mesmo tempo é um exercício muito duro porque aí tu percebe que em casa tu tinha um estado de relaxamento que era proporcionado pelos teus pais. E aí tu para pra entender os teus pais. Porra, quando meu pai pedia pra eu varrer a grama e eu ficava puto, uma responsabilidade, eu era um idiota. Meu pai só tava me mostrando que eu tinha que contribuir de alguma forma. Aí tu começa até... E a partir daí talvez os caras conseguem até... Aí eu tô mudando já um cara que tem problemas com os pais. Ele consegue até melhorar um pouco a relação que ele tem com os pais. Eu consegui melhorar minha relação com a minha mãe quando eu saí de casa. Isso acontece, mãe. Tem muito moleque que vai estar em casa que não vai contribuir porra não. Vai sujar tudo, tá ligado? Que acha que é só ficar ali jogando Grand Chase e LOL e... Exato, exatamente. Vai ficar lá jogando GTA e RP, né? Grand Chase já não é dessa linha ter um parol de agora dessa geração. Mas GTA, roleplay, de repente, Call of Duty, Free Fire. Moleque vai ficar lá e não vai contribuir em nada. Aí começa, para pra pensar. Não contribui em nada, não quer ser nada e vai tratar a mãe como nada. Aí fudeu. Que é o que acontece com muito jovem. Vai tratar a mãe, vai gritar, vai fazer o caralho e aí... E a mãe por amor tá ali. Prato de comida, roupa lavada, casa limpa, blá, 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 blá. É, o moleque não evolui, tá ligado? Eu posso falar com... Seguramente, cara, que uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida foi eu ter saído de casa. Tu não acha que... Não, concordo. Imagino que a sua senceremia também foi. Imagino que, pra maioria dos homens, essa seja uma das principais decisões. Sim. Mas, assim, uma pergunta que eu tenho pra tu agora. Socialmente falando, aqui na porra do Brasil, a gente termina o ensino médio e a gente tem a cultura de continuar em casa. Sim. Muita gente tá aí com mais de 30 anos morando na casa dos pais ainda. Sim. Né? E, assim, eu não acho bacana, mas também existe uma questão econômica que dificulta a saída tão rápida, imediata, do homem hoje da casa dos pais. Se a gente pegar, tipo, os Estados Unidos, eles já não têm essa cultura de apê-lo com a casa dos pais. Europa também. Né? Então, assim, lá eles têm uma cultura que, porra, tu terminou, se formou na escola, tu ficou maior de idade. Meu querido. Ah, minha faculdade é do outro lado do país. Foda-se. Vai. Vai pro outro lado do país. Então, é meio que tiro band-aid na marra, né? E isso contribui um pouco com o amadurecimento das pessoas por lá. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda uma... Sim. Cultura muito paternalista. Paternalista que eu tô falando, um tiro paterno mesmo. É, a gente fala assim, ah, não, eu vou sair de casa, mas a minha casa vai ser do lado da casa da minha mãe. Exatamente. Principalmente no subúrbio de Janeiro. Nossa, subúrbio aqui do Rio é assim, cara. Ou a casa em cima do terreno, na rua do lado. Exatamente. O cara, às vezes, constrói a casa em cima do terreno, ou dentro do terreno, ou na mesma rua. Ou mora na mesma casa. Ou mora na mesma casa. Isso é o pior de tudo, você morar na mesma casa. E aí, para pra pensar, como que é um bagulho interessante? Isso é foda. Ou como que é um bagulho louco? Principalmente pro contexto de bom, supor que você seja o cara que você é o marido da sua mãe. E aí, você acaba arrumando uma namorada, você leva a sua namorada pra morar junto com a sua mãe. Para pra pensar, você tem agora duas mulheres na sua casa, e você é um homem só, tá ligado? Então, seja, sua energia masculina deixa de existir, tá ligado? Porque as duas vão querer te amar e para pra pensar, de repente, nenhuma vai começar a conflitar com a outra, quem é a mamãe. Então, tipo assim, don't do that, tá ligado? Jamais, se você mora com a tua mãe, você levar uma mulher pra tua casa, é B.O. A sua vida vai virar um inferno. E faz sentido que vire, cara, porque qual é a grande questão do homem e da mulher, que eu acho que isso é um ponto interessante a gente explicar. O homem, quando ele inicia um relacionamento, ele tá buscando sexo, né? A atenção sexual da mulher. A mulher tá buscando o sexo, mas ela busca principalmente a atenção não sexual, que é a proteção do cara, que é a atenção, né? Que é a validação do cara. E a mãe do cara, muitas das vezes, também tá buscando, né? Quando esse cara é o cara que vira a mãe da mãe, atenção, proteção, validação. As mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, tipo assim, tu e o teu pai, tu começa a namorar com uma mulher, a mulher não vai tá buscando o sexo do teu pai. Exato. O teu pai vai pra foda-se. Exatamente. Agora, quando tá tu com a tua mulher e a tua mãe, aí, brother, fodeu, porque as duas vão ter vários pontos de interseção ali que elas vão querer juntas e que vai bater, vai chocar e vai dar merda. Exatamente. Exatamente. E você vai criar um conflito. E eu vou um pouco mais além, cara, porque eu acho que quando a gente fala sobre sair de casa, mano, não é pra você tipo, ah, não, vou sair de casa amanhã, né? Mas você para pra pensar, vai ser importante pro seu desenvolvimento como homem, tá ligado? Vai ser importante nos seus resultados com mulher. Por exemplo, uma coisa é você levar uma mina pra casa da tua mãe ou pra casa do teu pai ou pra casa dos seus pais, tá ligado? Outra coisa é você levar lá pra sua casa, tá ligado? Porque agora você tem a liberdade, você tem o seu próprio ambiente pra você fazer as suas paradas, você não precisa ficar preocupado de, olha, caralho, será que o meu irmão vai bater na porta da minha casa? Será que a minha mãe não vai acontecer isso? Será que eu tô fazendo barulho? Exatamente. E mesmo que tivesse, você fala, pô, tô incomodando outra pessoa que a minha mãe vai ter que acordar amanhã e eu tô aqui agora numa quinta-feira. Porque é assim que acontece quando você é jovem, mano. São realidades completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que é o seguinte, tem muito moleque que ele vai ser criado no background de amor e tem outros que vão ser criados na sobrevivência. Mas se você já tá na sobrevivência, já era pra você meter o pé, mano. Você tá num lugar que não vai te permitir crescimento, que vão estar com pessoas que, pô, tem muita gente que tem pai. Porque para pensar, pessoas ruins também têm filho, mano. Isso é um bagulho que pouca gente fala. Esse negócio de que mãe é mãe, que pai é pai, não é bem uma realidade. Exato. Em muitos casos, você vai ter uma mãe, graças a Deus, meu pai e minha mãe são pessoas fodas, eu não tenho nada pra reclamar. Mas eu sei que outras pessoas, eu já vi, já. Fala assim, a sua mãe é um ser desprezível, o seu pai é um ser desprezível. Então, fala assim, não faz sentido de você continuar no lugar que não te permita crescimento. Então, nesse sentido, aí vale realmente você tomar uma medida extrema. Mas, cara, no geral, se você tá com 21, se não tiver uma razão muito bem específica, seja por doença, seja por algum bagulho, mano, já era pra você ter metido o pé de casa faz tempo já, tá ligado? Porra, com 21 anos de idade, Alexandre Grande já, tem aquela fase, 21 anos de idade, Alexandre Grande já dominava uma porra no império. Você com 21 anos de idade, você não domina nem a porra da tua rua, moleque. Tá ligado? É isso aí. Pelo menos tenta, né, brother? Pelo menos que tu não consiga, vai tentar. Brother, um outro ponto aqui agora que tem a ver um pouco também com essa evolução emocional do cara, que eu já observei, eu acho que um dos pontos fundamentais de maior dificuldade hoje dos brothers é manter o equilíbrio emocional. É não perder a calma, é não surtar, é não dar xilique, é não, ah, vou desistir de tudo, é não querer dar porrada nos outros sem motivo. Sem motivo não, mas por um motivo estúpido. Tá entendendo? Os caras hoje, eu percebo que existe uma, a nossa geração, essa geração que tem aí entre hoje 20 e 30 anos, tá? Essa geração de, final de 90 até 2005. Generação já, milênio e geração Z, né? É, essas duas gerações aí são as gerações hoje que eu percebo que tem mais dificuldade de manter o equilíbrio emocional. Sim. E tem um cara que eu percebo que mantém muito o equilíbrio emocional. Agora, né? É. Pô, te dei um banho aí, tu nem me deu um soco. Nem me movi, tá ligado? Foi da hora aí, a galera que quer na prática, não foi nada como... Mas não só por isso, por outras situações que a gente já viveu, né? E por uma situação que tu veio enfrentando há pouco tempo aí com esses ataques e tu conseguiu manter, eu achei isso bacana, eu percebi que tu conseguiu manter bem o equilíbrio emocional. E, então, cara, qual que tu acha que é o segredo aí pra fortalecer o emocional, né, cara? E agir de forma masculina e prudente nesses momentos? Porque isso é uma coisa que eu acho que é muito importante pro homem. Cara, o homem que não consegue se manter em equilíbrio numa situação complicada, mano, não dá nem pra ser considerado um homem. Então, o que que tu... Cara, eu vejo da seguinte forma, tem uma frase, se eu não me engano, é do Epiteto, que ele fala justamente de que se você... É do Epiteto, porque o Epiteto é um escravo, então é do Epiteto que ele fala de que toda vez que você reage emocionalmente a alguém, você acaba se tornando escravo daquela pessoa e aquela pessoa se torna mestre, mestre de como você se sente, mestre dos seus sentimentos. Então, eu acredito de que a inteligência emocional é com certeza uma das coisas mais importantes como ele precisa desenvolver ao longo da vida dele. Tá ligado? Por quê? Quantas decisões erradas um cara ele acaba tomando quando ele está emocionalmente abalado? Seja a emoção seja de fúria, de raiva, ou seja uma emoção de tristeza, seja uma emoção até de estar depressiva também. Até alegria mesmo o cara faz mel. Exato, já é porra. Então, para pensar, é importante você ter essa consciência justamente de que toda a ação que você tomar vai gerar uma consequência. Algumas consequências elas geralmente valem a pena você correr o risco daquela decisão porque é a única decisão que você pode tomar. Tá ligado? Então, quando a gente fala sobre estoicismo não é para você se tornar um cara apático ou algo do tipo. Na verdade, por exemplo, eu nem me considero um cara estoico mas é uma parada que me ajudou muito porque eu era um cara muito reativo quando eu era novo. Quando eu estava com 21 e 21, nossa, qualquer coisa já ficava irritado, já queria sair do solo. com mulher também, eu gritava, os caralhos, fazia parada que eu jamais faria hoje em dia. Tá ligado? Tipo assim, hoje em dia coisas piores já aconteceram eu não fiz um terço do que eu faria. Já me jogava água, jogava água na mina de novo. Coisas que assim, até por maturidade, questão de ser mais jovem. Exato. Ou melhor, deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas nesse ponto do estoicismo que você falou é importante. Muita gente acha que o estoicismo é para te transformar num vegetal apático. É, para pensar, Marco Aurélio era uma coisa do Imperador Romano. entrava lá, não, sai aqui por gentileza com toda a educação, não, cara. Você tem que saber que existem momentos. Tem momentos e momentos. Alguns momentos isso é necessário de você agir. Tá ligado? Não tem outro momento. Sacou? Mas aquela parada, na maioria das vezes, uma grande parte dos acontecimentos e das experiências das pessoas, é importante você falar assim, peraí, mas por que eu vou reagir a essa pessoa? Tem uma frase do Marco Aurélio que ele fala isso. Ele fala de que, como é que é? É muito impressionante para mim que as pessoas se importam com mais com a opinião das outras pessoas do que delas mesmas. Parabéns, é exatamente isso. muitas vezes a pessoa vai falar alguma parada, aí você se sente seguro com aquilo aí, você quer rebater a pessoa e aí você vai... parabéns, você literalmente se tornou um escravo daquela pessoa porque qualquer coisinha que ela fala você vai cair. E aí, em alguns momentos, mano, a sua ação mais poderosa é você não ter uma ação. Por exemplo, uma mina vai lá e fala um bagulho só, é assim que você acredita? Então, tá tudo bem. depois a gente troca, né? Acabou. Ah, mas então você só dá uma olhada, que nem como criança, eu vou discutir com uma criança, por exemplo? Não. Vou corrigi-la da forma correta, seja através de uma conversa, uma comunicação eficiente ou através de não falar, só olhar para a cara dela e ela falar, porra, peraí, fiz merda. Tá ligado? E isso é um bagulho muito importante, e a maioria dos caras não tem, e muitas vezes também não tem, porque isso é gerado por dead issues, né? Um cara que é esquentadinho, ele não teve um cara que colocou limite nele ali. Isso é real. O maluco que geralmente, não estou falando de todos os caras, mas uma boa parte dos caras que tem esse problema emocional é o cara que não teve um pai que colocou limite ali, ó. Vai até o valor. Exatamente, não teve aquilo ali. Então, para pensar, se você se torna um cara que você é descontrolado o tempo todo, consequentemente, você vai ser esse cara que o universo ele vai te dar essa porrada, ele vai te corrigir. Se não for você que vai se corrigir, o universo vai se ajustar, tá ligado? Então, para pensar em alguns cenários, cara, eu já te falo isso com dispensa própria. Alguns cenários, mano, se você tomar a decisão errada, você vai morrer. Por quê? Porque tem gente que não tá nem aí, mano. Tem gente que não tá nem aí. Você vai ser preso, você vai ser morto, foda-se. E aí, por exemplo, às vezes você vai discutir com um cara, sair no soco, sair na arma, sair no tiro por causa de um hambúrguer. Porque quem tava na fila antes, porque o cara te cortou no trânsito, tá ligado? Coisas beijas, porque uma mulher, porque você olhou pra mulher do cara e o cara não sabia que você ia e você não sabia. E aí, tipo assim, aí você já esquentou, já. Então, para pensar, tem pessoas, rapaziada, que não tem nada a perder. Então, para pensar, se você não aprende a se ajustar perante as suas emoções pessoais e a como as pessoas reagem a você, respondem a você, consequentemente, mano, o universo vai te ajustar, mano. Acabou. Então, alguma hora você vai tomar uma decisão que você vai se arrepender pro resto da sua vida. Algumas vezes você vai fazer algum dano que seja permanente, seja pra você, seja pra alguém da sua família ou pra alguma pessoa que você vai carregar a culpa em remorso. Tá ligado? Seja no sentido de você olhar, você sempre ser esse cara que você se torna basicamente uma porra de um animal, mano. Porque qualquer parada você reage. Instintivamente. Instintivamente. Você nem sabe. Você não consegue parar e ter consciência sobre o que tá acontecendo. Então, esse é um ponto interessante do cara entender. A inteligência emocional, a inteligência é a parte do pressuposto da consciência. Você tá consciente daquilo. O cara que ele tá desequilibrado emocionalmente, ele passa a ter ações instintivas, né? Como você falou agora. Ele tá agindo, mas ele não tá pensando. Ele tá simplesmente sendo um animal ali, reagindo à forma como ele foi estimulado emocionalmente, que vai desencadear um ato irracional, que conscientemente ele não faria, né? Então, olha o nível de importância, né? Eu posso ir até um pouco mais além. Tem um psicólogo que eu gosto muito chamado Viktor Frankl. Opa, o pô. Cara, eu tô lá, eu já quero mais três vezes. Caraca. Então, vamos lá. Tem um psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele fala de que no nosso cérebro existe o que a gente chama um gap entre estímulo e resposta. E ele chama esse gap de a última das liberdades humanas. Então, para pra pensar, cara. No meio ali existe justamente algo que tá acontecendo que está te estimulando e consequentemente ali no meio é o seu gap de humanidade. De você poder decidir o que que vai acontecer a partir daquilo ali. Tá ligado? Então, por exemplo, em vários cenários, cara, o universo, as pessoas, elas vão te dar uma porrada. Só que se você souber canalizar aquela energia, você pode dar aquela porrada de volta. Tá ligado? Então, por exemplo, pra mim, nos momentos que eu mais cresci na minha vida foi quando algo deu errado. Seja quando no começo, quando eu comecei a empresa em 2015, 2016 que eu quebrei, tá ligado? Que eu comecei e eu não tava aprendendo e aquilo ali foi bom pra mim porque, tipo assim, morava na favela. Eu fui morar em Barcelona. Só que ao invés de, tipo assim, as coisas darem errado, as coisas começaram a dar certo. Só que até de mal. Comecei a ganhar uma grana que eu não tava acostumado. E aí, tipo, deu quatro meses depois eu tava na favela de novo. Eu falei, caralho! E eu fiquei mal com aquilo. Eu falei, não, peraí. Isso aqui é um ensinamento. Se eu não consigo administrar muito, eu não vou conseguir. Se eu não consigo administrar pouco, eu não vou conseguir administrar muito. Se eu não consigo viver com pouco, eu não vou conseguir viver com muito. Boa. Tá ligado? Ou quando as pessoas, sei lá, alguma pessoa vai duvidar de você. Ou de alguma pessoa falar alguma coisa pra você que aquilo ali te machucar. E você fala assim, beleza. Vou usar aquilo ali ao meu favor. Então, para pensar, muitos cenários, mano, de crescimento vão acontecer justamente quando alguma merda acontecer na sua vida. Porque é ali que você realmente se conhece. Se a gente usa de novo o exemplo dos animais, você vê isso aí, mano. Vai assistir Dragon Ball, porra, Pokémon. Tipo, o Pokémon tá lá quase morrendo. Aí ele vai lá e surge de novo, digievolui, digievolui, não, é Pokémon. Ele faz a bola. Ele já tá confundindo. Mas entendeu? Por exemplo, você pega Dragon Ball, é o cara, porra, o Super Saiyajin 2, aí vai lá e vira o Super Saiyajin 3. Então, para pensar, é importante você entender de que na sua vida, cara, você tem que estar preparado para a merda. Porque em algum momento vai dar merda. Não tem como você correr da merda. Em algum momento da sua vida vai dar alguma merda. Seja a perda de um parente, seja o término de um relacionamento, seja a sua empresa que quebrou, seja alguma pessoa que extraiu, seja uma doença. Então, para pensar, são coisas que fogem do seu controle. Mas a diferença está o quê? De você saber o que você pode controlar e o que você não pode controlar. Tá ligado? Ou melhor, o que você pode controlar, o que você não pode controlar e o que você deveria ser indiferente. Sacou? É literalmente assim que eu vejo as coisas. Eu falo assim, por exemplo, a água caiu agora um pouco no podcast. Caiu aqui, molhou tudo. Fala assim, tá, tenho controle sobre isso aqui? Não, o que eu posso fazer? Nem palpando. Pô, foda-me. Acabou, é isso. Caralho, porra! Como assim, mano? Você não presta atenção? Vai fazer algum sentido? Não. Vai fazer o quê? Vai gerar uma interrupção? Eu vou gerar, por exemplo, aqui ao vivo, fui um cara cuzão, as pessoas vão olhar eu como cuzão, você vai ficar bolado, a gente não vai ter sincronismo. Então, ou seja, não existe nenhum benefício de eu ser esse maluco que tem essa ação. Por quê? Porque eu tenho consciência. Tá ligado? Então, eu acho que, cara, a inteligência emocional ela se torna, com certeza, um dos pilares de maior força do homem possível. Tá ligado? Isso serve pra tudo. E, por exemplo, às vezes você consegue corrigir uma pessoa apenas com um olhar. Apenas você não fala nada. Você vai olhar a pessoa e fala é, eu acho que eu tô passando do limite. Por exemplo, às vezes você vai sair com uma mina e a mina desmarcou e vai ser ah, sou puta, vai dar bunda. Fala nada. Criou uma discussão, perdeu a razão, qualquer coisa. Fala nada. Fala nada. Ok, tá bom. Se aconteceu alguma coisa, não respondeu, tá bom, não vou falar nada também. Se eu queijo. Indiferente. Se você foi indiferente comigo, eu também vou agir indiferente comigo. Acabou. Não vou de ah, porque você perdeu o homem que não sei o que. Ou, por exemplo, vem um cara me zoar. Eu poderia ter 50 milhões de coisas que eu poderia falar pra ele que mostram que eu sou melhor do que ele, tá ligado? Não é entrar numa disputa de quem é o pau, o mago. Ah, não, porque eu já viajei. No meu caso, ah, já viajei pra 40 países que eu tenho empresa, lá, 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 eu ganho mais. Isso vai mudar alguma coisa? Vai mudar a porra, né? É isso que você acredita? É, realmente, tá bom. Então, ou seja, eu gosto de usar muito a escola, acho que a escola é uma grande escola pra vida. A gente vai pra escola pra entender sobre matérias, né? Sobre, sei lá, português, matemática, geografia, mas a escola também é uma puta escola pra vida, né? Assim como eu falo aquele lance lá do cara que não tem acesso a mulher na escola, que ele é um pouco rejeitado pelas mulheres, as mulheres têm um pouco de desprezo, a escola também mostra isso, cara. Tu é um cara ali que te sacanearam, te zoaram uma vez e tu não ligou, muito provavelmente é que ele vai passar batido ou vai ser um pequeno problema no teu sapato. Sim. Uma pequena pedagógica, se tu é um cara que fica puto, reagiu desproporcionalmente, chorou, tentou dar porrada, contou pra diretora, sei lá, velho, contou pros pais em casa, tu reagiu desproporcionalmente sem equilíbrio emocional, cara, vão te zoar daquele apelido ali, daquela zoação, seja o que for, pelo resto da vida, brother. Sim. A escola ensina isso. E, cara, eu posso trazer duas, meio que eu jogando um pouco do advogado do diabo, obviamente que eu não apoio o bullying, mas ao mesmo tempo que eu não apoio, eu consigo ver que você pode estrear algo positivo. Acho que às vezes foi um moleque que sofreu bullying pra caralho porque ele era acima do peso quando ele era adolescente. Hoje o moleque tá shapeado e os amigos dele tão gordos. Porra, o parceiro vai de Brasília. Porra, meteu um shape maneiro. Moleque correu atrás. Então, para pra pensar. Tô aluno, né? Tá, tá shapeado agora. Tá shapeadaço. E eu podia acompanhar o alunzinho, o processo dele, cara. Cada vitória, cada dia, cada esforço. Mas, tipo assim, do começo do ano pra agora, ele tá melhor. Por quê? Porque justamente pessoas maldosas, tipo assim, pessoas que realmente não tem o que fazer, que vão maldosas, com comentários ali sobre o que aquilo ali não deveria ser socialmente aceito ao invés de ele se vitimizar e ficar porra. Demorou. Foda-se, eu vou lá e fiz. Por exemplo, olha como que é louco. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu de certa forma sofri um pouco de bullying. Realmente por isso que eu sou assim. Tá legal? No sentido que com mulher, os caras... Eu falei, é, beleza. Aí, porra, hoje os 29, porra. Tá legal? Ela é russa, é ucraniana, é modelo, não sei onde. Isso é importante também dos caras terem paciência, né, cara? Porque na adolescência, tem gente aí, tem muito seguidor que é adolescente aí, que tem uns 15, tem uns 17, 18. Então, galera, quando a gente tem essa idade, a gente acha que aquilo ali é a nossa vida inteira. Só que a adolescência não é porra nenhuma. Um pequeno pedaço, mano. Um problema teu na adolescência, sei lá, cara, tu não tem grana, aí tu não pode ter um tênis que tu gostaria de ter. Ou, porra, tu é mais esquisitinho, não tem jeito com mulher. Ou você gostaria, sei lá, cara... Todos os homens estão todos jogados, com 15 anos, você é todo cheio de rap na cara, hein? Tudo, tudo, qualquer circunstância da tua adolescência, tu pode mudar, cara. Daqui a 10 anos, quando tu tiver 20 e tantos anos, quando tu tiver 30 e tantos anos, pode ser completamente diferente, brother. Então, não entra nessa loucura, né? Os brothers não têm de achar que aquilo ali é o fim da tua vida. É o fator determinante. É, não. Óbvio que existem períodos, mas, cara, principalmente de adolescente, o seu foco deveria ser em ficar gostoso, ficar shapeado, que é mais fácil, né? Estudar, se formar na escola. Tu é um idiota, tu termina a escola e começar a ganhar grana, tá ligado? Todo o resto, você tem o tempo todo pra você se tornar. Exatamente. Qualquer pequeno detalhe aí não pode ser transformado num fim do mundo, não, porque tem muito brother aqui. Cara, eu falo isso aí pela experiência própria. Por exemplo, eu, hoje, eu já fui pra 40 países já, tá ligado? Mas eu só fui viajar quando eu tava com 24 pra 25. Então, pra pensar, tipo assim, até os 24, eu nunca tinha saído do país, mano. Basicamente, então tem 5 anos que tu tá viajando. Exatamente. Ó que louco, 2016. Claro que 5 anos não é pouca coisa, mas ali. É, 2016, 7 anos, né? É, 7 anos. 7 anos, tá ligado? Então, porra, tava com 20, é, tava com 22, gente. É. E quanto tempo tu ainda tem de vida, porra? Esperamos que muitos, né? Esperamos que muitos anos. Exatamente. Essa que é a diferença, tá ligado? Então, muito cara, é o básico, mano. Tá ligado? É o básico. Toda merda que aconteceu na sua vida, ela pode ter 3, 3 coisas que pode acontecer. Ela pode te definir, então, ou seja, você deixar aquilo ali te ruir, né? Aquilo aí, você pode deixar aquilo ali te representar, então, você agora se torna representado por aquilo ali. Ou o terceiro, que é o quê? É quando aquilo ali te constrói. Então, ou seja, você se torna um cara melhor por um acontecimento. Então, por exemplo, se eu paro pra pensar na minha vida, mano, os maiores pontos de crescimento que eu tive foi quando eu lidei com uma perda. Seja a perda de uma pessoa que eu gostava da minha família, seja a mulher que, pra mim, foi a mulher da minha vida. E, ao mesmo tempo, tudo isso me construiu. Então, para pra pensar. O que acontece com você, cara? Muitas vezes, você pode usar aquilo ali como uma forma de te elevar e te construir como um homem. Você se tornar uma pessoa ainda melhor. Tá ligado? Não tem como você se tornar mais forte e mais resiliente se você não é capaz de lidar com o estresse com as situações adversas. Tá ligado? Aí, mais um corte brabo. Galera tá... Vamos lá. Tem umas mensagenzinhas aqui. Vou ler aqui. Bom, primeiro a galera tá reclamando pra tu chegar à porra da boca perto do microfone. Tá longe? Mexe muito. Sério? Galera, isso aqui é condensador, galera. Não precisa ficar com a boca aqui dentro do microfone pra captar o áudio, não. A não ser que esteja baixo aí e vocês mandam alô aí. Mas isso aqui não precisa ficar com a boca colada, não. Vamos lá. Fabrício, no meu caso, cara, a minha mãe faleceu de câncer, de pulmão. Não conheço meu pai. Meus irmãos todos meteram o pé e eu fiquei na casa da minha mãe sozinho, morando e cuidando da casa. O que que você me diz? Ô, brother, você não tem mais família. Tu ficou com a casa, tu tá sozinho, o que que eu te digo? Tu já tá na tua jornada heróica, né? Exatamente. Então, tipo assim, você pode usar... Cara, tem várias paradas. Ninguém pode olhar e decidir o que que você poderia fazer, mas tem algumas opções. Entre elas, número um, você pode meter o louco, pegar e vender a casa ou você alugar a casa e você pegar uma renda com a casa e meter o pé e ir pra um outro lugar que te proporcione mais crescimento dependendo da cidade onde você mora. Número um, você pode continuar lá e você viver os princípios da tua mãe, deixar a casa organizada e tornar aquela casa melhor. Então, são opiniões que você pode ter ali, um caminho ou outro. Um outro comentário aqui bacana do Rogério é o seguinte, é o cara não estragar a juventude aí e o caminho por ações que sejam determinantes pro resto da vida. Eu já te vi falando a respeito disso também, tu fala bastante, pra rapaziada. Existem coisas que a gente pode fazer que são bobas, existem coisas que podem mudar o rumo na sua vida. Por exemplo, um filho, permanente. Isso aí é o grande perigo que acho que o cara jovem tem que tomar cuidado porque aquilo ali pode mudar a trajetória da vida dele. Se você tivesse feito três filhos na adolescência, você não estaria hoje viajando, não estaria aqui talvez trocando ideia comigo. Se fosse, não seria com certeza ou não seria com a mesma realidade. Exatamente. Então, esse é um ponto maneiro que tu fala bastante que eu acho importante. Bittencourt também comentou, Rogério Bittencourt, fui autônomo por 12 anos, quebrei e estou começando do zero, procurando emprego, me arrependo de enquanto eu estava na época boa não ter me desenvolvido pessoalmente, feito cursos para futuro, áreas de trabalho, etc. aqui é um ponto interessante também, o financeiro não é tudo, tem muitos caras aí que quando eles ganham um pouquinho de conforto financeiro, arrumei um emprego melhor, estou tendo uma renda legal aqui, está confortável, o cara simplesmente está guia, só quer saber de sentar no sofá, ver futebol, comer uma mulherzinha ali e participar de um churrasquinho, acabou. o cara travou. É, começa a ver uma vida bem limitada. É, isso é um ponto complicado, é importante que o cara quando ele comece a evoluir financeiramente, ele continue focando nele, buscando outros propósitos ali para desenvolver. Eu não lembro o nome da palavra, mas tem até um nome que define isso aí, isso acontece bastante, tem um efeito, que é basicamente que as pessoas elas acreditam que por alguma coisa dar certo uma vez, aquilo ali vai dar certo todas as vezes. Tipo assim, vou jogar uma bola de basquete na sexta, por eu ter acertado a sexta, e eu acertar duas, três vezes, eu vou acreditar e ter a tendência de que aquilo ali vai acontecer outras vezes. E muitas vezes não vai. Então é sempre importante um insight estoico que é o do, que se chama premeditatum malorum, que é o que? A premeditação de todos os males. Para para pensar, hoje em dia, cara, por eu ser um maluco e investir no meu desenvolvimento pessoal, investir nas minhas skills, investir em mim, vamos supor que eu quebrasse e ficasse com um zero. O meu zero, ele não seria o mesmo zero de quando eu tinha meus 21. Então o que isso quer dizer, cara? De que durante a minha trajetória uma parada que eu sempre fiz é muito de você usar a visualização negativa. O que seria a visualização negativa? Você imaginar se as coisas dessem errado. Tá ligado? Como que você faria novamente? Então para pensar, uma coisa é as coisas darem errado e te pegar, prevenir isso. Você fala, não, beleza, deu a merda, vou fazer isso, 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 como se fosse um um plano de contenção. Controle de danos. Por exemplo, numa porra, numa usina nuclear, não tem, quando dá merda, não tem um protocolo. Então ela vai fazer protocolo X, Y, Z para que aquilo ali estanque ou para que aquilo ali deixe de existir. É a mesma coisa. Imagina se eles fossem pensar no plano de contingência depois que a merda aconteceu. Não ia dar para salvar porra nenhuma nem ninguém, né? Exatamente. Isso é muito bom. Isso aí que tu acabou de falar, inclusive, tu falou de uma forma muito mais explicada e sofisticada, mas isso aí se resume a assuntizuarte da guerra, que é, espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Exatamente. Isso aí foi escrito milhares já. Exatamente. Então, por exemplo, é muito fácil de você, ah, não, vou ficar com essa vida para sempre. Aí você fala assim, porra, não tem nenhuma reserva financeira, não tem nenhuma habilidade, não tem um círculo social foda, então, ou seja, só tem esse emprego. Tá, mas e se der alguma merda nessa empresa, se o CEO quebrar, qualquer coisa pode acontecer, seja a pandemia, a guerra, as ações, não sei o que. Mano, tem 50 milhões de paradas. Cortes de funcionário, cortes de gasto. E porra, Fabrício, não é se, é quando, porque problemas vão acontecer, a gente não sabe a proporção nem quando. Exatamente. E aí para para avançar, se você não consegue esperar, você não consegue visualizar o pior, mano, quando acontece, você não sabe como lidar. Isso não é ser peticimista, não, isso é ser realista, é ser homem, né? Exato, entender que as coisas vão acontecer, você querendo ou não. Exatamente. Bom, o brother mandou um comentário maneiro aqui para a tua, só agradecer pelo conteúdo 0800 que o Fabrício solta no Instagram e nos podcasts, é uma visão muito bacana que eu relaciono com a minha vida aqui e me impulsiona para frente. Tá, para de falar bonito, vai comprar a porra do curso, não fode? Ah, falando bonito, caralho. Então, já ficou a mensagem aí, brother, compra o curso. Como é que o Bruno fala? É, o melhor elogio é o dinheiro, cara. O melhor elogio que existe é o dinheiro, brother. Não é a mesma parada que você comprar, é uma parada se comprometer, até porque o conteúdo paga realmente melhor do que o conteúdo gratuito. Com certeza. falando em dinheiro também, galera, deixei na descrição o Pix, do Pix aí, para quem quiser apoiar o canal e o podcast. Pix de qualquer valor aí será bem aceito, vai ajudar bastante a trazer mais convidados bacanas aqui para trocar ideia com a gente, valeu? Vamos lá. Fabrício, estou me preparando para a minha primeira viagem internacional. Quais as suas melhores dicas para um viajante iniciante que vai viajar sozinho, pelo que eu entendi? Tá, então a primeira parada, você tem um... isso aí é uma pergunta bacana, brother. O cara que... Porque tu viajou sozinho, ganha as partes das vezes, né? Uma boa parte, uma maioria dos lugares. que dica aí para o brother que vai viajar sozinho pela primeira vez? Acho que a primeira parada é você ter um roteiro, tá? Então, você primeiramente fala assim, buscar uma viagem para eu conhecer pessoas novas. Quero viajar para conhecer mulheres e as melhores baladas. Quero viajar para eu ser um cara que gosta de cultura e arte. Porque para pensar, através dessa pergunta, você vai perceber que vão existir destinos que complementam o estilo de vida que você gostaria de viver enquanto você estiver viajando. Então, acho que o planejamento se torna muito importante. Número dois, eu sempre falo, cara, uma parada importante também, principalmente quando estiver aqui no Brasil, já tira logo a porra do chip lá internacional para já estar com a internet, para não chegar na porra do lugar sem a internet. Caralho, o que eu faço? Principalmente se você não está acostumado a viajar. Então, a segunda parada. Terceiro, depende muito do teu budget, então você deve terminar um budget, porque, por exemplo, existem várias formas de viagem. Por exemplo, eu sou um nômade digital, eu não sou um mochileiro. Então, por exemplo, eu não sou o cara que vou ficar num rosto de 2 euros, de 3 euros, que vai dormir com 12 pessoas e tal. Nada contra, mas, por exemplo, não é o meu estilo de viagem, de querer economizar, de não comer direito, beber, é só beber água, comer batatinha chips e tal. Não é o estilo de vida que me representa. Então, por exemplo, não é o budget que eu vou procurar. Tá legal? Então, ou seja, se isso aí não vai acontecer, então eu falo assim, porra, beleza, eu sou o cara que já tem grana, eu trabalho de casa, eu trabalho, vou trabalhar viajando, então eu posso ficar no Airbnb, posso ficar no hotel, legal, posso ficar até numa pousadinha, legal. Ah não, eu sou o cara que vou tirar um ano sabático, vou tirar férias, sou jovem, quero economizar dinheiro. Então, porra, eu posso ficar no hostel, posso trabalhar às vezes para um hostel, tem muito hostel que às vezes você pode trabalhar lá, seja no bar, seja na recepção, você dá lá uma ajudinha de 4, 5 horas lá e tu dorme no hostel, entendeu, de graça, entendeu, tem também o couchsurfing também. Então, primeira parada é o planejamento, segundo, qual é o tipo de viagem que você quer fazer, se você quer fazer uma viagem de luxo, se você quer fazer uma viagem mochileiro, se é um cara que precisa priorizar o teu trampo, então, essas perguntas são muito importantes, tá ligado? E por último, acho que também é comprar as paradas com antecedência te ajuda bastante, entendeu, principalmente para você que vai viajar de primeira, já deixa tudo agendadinho, bonitinho, que você ganha mais do que ser louco, meter o louco e ficar pulando de hora em hora, caralho, tem que comprar o avião, o voo. É, loucura total, então planejamento é fundamental, planejamento é propósito. Exato. Auron Júnior, o cara que mandou o elogio aí, respondeu aqui falando que, pô, no final eu falei que esse ano ainda vem o Invictus, falou que esse ano vem o Invictus, do teu curso desse ano? Acho que é meio difícil, cara, que... Não, tá aberto o Invictus? Não, vou terminar ele, vou fazer mais umas duas turmas esse ano, inclusive eu tô abrindo uma turma hoje, não era nem pra ser pitch, mas eu tô abrindo uma turma hoje, mas eu vou agora focar... Inclusividade, hein? Exato, eu vou focar em outras paradas, tá ligado? Vai ter 10% pra quem escreveu do Wackcast lá, rapaziada, 10%. Então, pra mim agora, cara, o meu foco vai ser em outras coisas para a empresa, tá ligado? Então, focar menos em mentoria, menos em treinamento... O Invictus é presencial? É um treinamento presencial online, digamos assim, então, ou seja, tá aí eu lá, bonitinho, falando, então, vou focar mais nos infoprodutos e em outras coisas também, vão vir umas paradas bem diferentes aí da minha nãpa esse ano, então, já deixando avisado, mas, então, se você quer entrar, cara, não fica esperando até o final do ano, que não vai existir até o final do ano, isso eu te garanto. Mas aí, tu pretende, tu pretende realmente aos poucos tirar o conteúdo presencial todo e... o digital outro vai manter como algo mais exclusivo. tipo assim, uma boa parte do meu business hoje, acho que 90% do meu business já é digital, só que ele é um digital ainda que eu exige a minha presença, então, quando a minha presença não se torna tão escalável quanto eu estar focado em produtos, entendeu? Então, o meu objetivo agora é mais focar nisso e treinamentos mais presenciais ou alguma parada vai ser algo mais exclusivo e muito, muito mais caro, que já é caro, mas vai ficar mais caro ainda, tá ligado? Então, é isso. Mas ao mesmo tempo vai ter o digital que vai ser mais acessível ou não, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Pode crer. Eu tenho a presença aqui, rapaziada. Bom, vamos lá. Tem um brother aqui, Alexandre Vieira, Alexandre Vieira, Alexandre Veras, sei lá que porra é essa aqui. Fabrício, fala o que são soft skills para habilidades sociais. O que seriam soft skills, cara? Cara, soft skills é basicamente habilidades que você pode usar que te permitem você ganhar grana. Então, ou seja, influência, comportamento, inteligência emocional, ou seja, são habilidades que você aprende que consequentemente te desenvolvem ali para você fazer outras coisas. Bacana. Então, isso seria o soft skills. Então, você focar na tua comunicação, você focar na tua oratória, você focar na tua inteligência emocional e social, isso é basicamente o que a gente chama de soft skills. Bacana. Então, enfim, são habilidades que você vai construir para ganhar mais dinheiro, mas não são aquelas coisas gigantescas, não são um conjunto de pequenas coisas que vão... Fazem a diferença. Fazem a diferença. Exatamente. Tem um brother aqui, Angeli, falando que saiu de casa um pouco tarde, mas saiu depois do Invictus, né? Te agradeço muito por isso. Ó, brabo. Bacana, impactou um brother aí que saiu de casa e está prosperando aí, que é fundamental. Bom, já li um pouquinho de comentário, galera, no finalzinho eu dou uma olhada aqui se tiver mais alguma pergunta. só para não deixar de interagir com a rapaziada aí. Com certeza, sempre bom, né? A galera está aí presente. Mano, então assim, voltando um pouquinho agora para as minhas perguntas. Claro. Sobre viagem, brother. Então, tu recomenda para tu... Eu vi essa pergunta já para outras pessoas e te perguntar também, tu acha interessante e fundamental viajar sozinho? Ah, cara, principalmente se você é um cara solteiro e você é homem, sim. principalmente por vários motivos, não só parar de conhecer mulherzinha e tal, mas você ter a habilidade de você... O seu nível de responsabilidade aumenta porque é só você e você. Então, qualquer merda que der, você que vai ter que resolver. Tá ligado? Número dois, eu acho que você tem muito mais um momento presente ali consigo mesmo, com os seus pensamentos e o que é importante para você. Saca? Porque para para avançar, você está viajando sozinho. Não tem mais a distração do amigo que quer fazer tal coisa e fulano quer fazer outra e você quer fazer outra. Não, tipo assim, não, eu quero fazer isso aqui, então eu vou fazer aquilo ali. Então, eu acho que te dá um amadurecimento espiritual, social, muito grande quando você aprende a viajar sozinho, tá ligado? Porque aí também você não se depende, não depende dos outros, não é? Então, por exemplo, teve vários lugares que eu tive que viajar que meus amigos ou não estavam próximos ou não queriam ir. Só que, então, por exemplo, quando eu quis ir para a Rússia, ah, não, então já é, eu fui. Tá ligado? Para a Ucrânia? Ah, não, beleza, eu fui para a Ucrânia. Ah, não, já fui, já, não vou mais. Eu falei, beleza, então eu fui. Então, para a pensar, tem locais que eu fui que eu não posso mais voltar, tá ligado? Não vou poder ir para a Ucrânia tão cedo. Só que para um dos lugares mais incríveis que eu já viajei, gosto para caralho da cultura de lá. Então, para pensar, algumas coisas, elas estão ali por determinado tempo. Então, imagina se eu fosse o cara que tivesse ouvido os meus amigos e não tivesse, e falava, não, vou viajar sozinho. E a gente nunca sabe, né, caralho? Tu nem ia imaginar naquela época que hoje ia estar roubando uma guerra na Ucrânia. É algo previsível. Imaginar que a pandemia ia acontecer, tá ligado? Então, são coisas que ninguém imaginava. Então, para mim, viajar, cara, me trouxe muito isso. Fora as experiências que eu acabei tendo, que são coisas únicas, acho que só eu que vou lembrar. Falei assim, caralho, mano, porque para pensar, quem é você quando ninguém está olhando? Uma parada é você estar com seus amigos, e quando você só está você? E aí, o que você vai fazer? Que nem sair sozinho, para ir para a balada. Falei assim, porra, e se eu viajar sozinho? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vai ser uma viagem foda que eu vou lembrar, que eu vou ter memórias, ou vai ser uma viagem merda que eu vou ficar trancado dentro do hotel e não vou sair? Ah, é isso aí. Então, porra, para mim, ter essa autonomia, cara, me ajudou muito. Por exemplo, fui para a Coreia do Sul sozinho, fui para a Tailândia sozinho, fui para a Ucrânia sozinho, fui para a Moscou sozinho, fui para a Hong Kong sozinho, Coreia do Sul sozinho, mas onde? Fui para a Moldávia sozinho. Moldávia, caralho. Bela Rússia, eu fui sozinho, entendeu? Eu tenho uns lugares, porra, quem é gravado em Bela Rússia, o caralho? Entendeu? Eu fui para a Bela Rússia sozinho, então, tipo, cara, teve vários lugares que eu tive que ir, só eu, entendeu? E ao mesmo tempo, foi muito bom, por exemplo, quando fui morar em Nova Iorque, fui com meus amigos, fui com um, viajei com um amigo meu e tal, mas eu fui sozinho. Pode crer. Então, tipo assim, você ter essa parada, tipo, só você e o mundo, mano, o que o mundo tem que oferecer, acontece quando está você sozinho. Fala, e aí, como é que eu vou lidar com essa situação agora que eu não tenho nenhuma influência externa? É tipo, só eu aqui agora. Então, é importantíssimo. E o maior perrengue que tu passou aí, nesse rolê todo? Um perrengue aí que tu lembre? Cara, teve alguns, deixa eu ver dois aqui. Porra, um foi uma merda, eu fiquei puto que eu estava, eu estava no Oeste Europeu, e aí eu tinha perdido meu cartão de crédito, meu cartão do banco. Perdeu mesmo, deixou o carrinho em algum lugar. Perdi e sumiu. Perdi o cartão, suave, liguei para o banco, bloqueei, beleza. Suave, liguei para o banco, vai então, queria mandar um cartão novo e tal. Aí o cara, não, beleza, só passar o endereço, não sei o que, não sei o que lá. Deu uns, duas, três horas depois, eu recebo um e-mail do banco, falando assim, então, o seu cartão não vai poder ser emitido por questões de segurança, porque o cartão que você está mandando para a Romênia, lalalalalalalala. Aí tipo assim, todo o meu dinheiro estava naquela conta. Caralho. E a gente vai assim, não tinha, não era que nem TransferWise, e hoje em dia que é tudo mais, aí foi em 2018. Aí mano, eu estava quebrado, fiquei sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro. Aí eu falei, cara, na Romênia, eu falei, puta que pariu, mano, eu falei, caralho, o que eu vou fazer agora? Eu peguei, na época, já tinha o meu mastermind, falei, qual é, rapaziada do seu site? Faz uma vaquinha aí. Meus amigos compraram uma passagem, para eu sair da Romênia, para eu ir para Barcelona, só para ir no banco, mano. Caralho. Porque todo o meu dinheiro estava do banco, estava lá, todo o meu dinheiro estava lá, no digital não estava tão acessível quanto, e rápido quanto hoje. 2018 não está que nem em 2020, para frente. Então mano, eu tive que pegar um voo no outro dia de manhã, para ir para Barcelona, só para poder fazer uma porra no cartão. Puta que pariu. A segunda, tipo assim, graças a Deus, mano, Deus foi muito bom comigo, tipo assim, eu tive poucos perrengues, assim, tipo algo muito sério, mas perrengue da hora, esse aí é, esse é legal, esse é legal, já contei isso aí, mas esse aqui é foda. Eu estava na Ucrânia, e aí eu tinha comprado o voo direitinho, eu tinha comprado o voo à rota, Ucrânia, Moldávia, Moldávia, Rússia. Aí eu, beleza, eu estava com uma minazinha na Ucrânia, em Kiev, e aí eu peguei, e fui embora, eu falei, tchau para mim, fui embora, e na época eu estava, foi em 2018, então era a época que eu estava começando esse nome, então não era o nome, então era mochila, eu tinha uma mochila, uma mala de mão, e uma mala de 23 quilos, e ainda estava com longboard, porque tipo assim, eu levei tudo, e aí tipo, porra, eu fui levar o bagulho, andando de longboard na neve, ou seja, não dei de esquecimento, então pode passar, levando um monte de parada, e aí eu fui, estava em Kiev com a mina, e tal, deixei a mina, dei tchau para a mina, peguei o táxi, fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto, cara, a mulher da Ukrainian Airlines, não é o nome da Airlines, ela não falava inglês direito, era aquele inglês bem quebrado, muito difícil de entender, e aí tipo assim, a gente ficou quase uns 20, 25 minutos debatendo, porque ela não queria deixar, eu entrar com o meu longboard, porque o meu longboard era muito grande, aí eu explicando para ela, de que o meu longboard não era tão grande, que eu já viajei, lá lá lá, e aí ficou nesse embate, tipo, de nenhum entendendo o outro, ela lá falando para caralho, e aí beleza, ela me liberou, falaram, vai, quando eu cheguei lá, mano, adivinha, cheguei lá na porra da sala do voo, o voo já tinha ido embora, puta que pariu, que merda, aí eu falei assim, caralho maluco, porra, aí tinham dois motivos, eu falei, caralho mano, eu preciso ir para uma modável, uma porque tem uma russa muito gostosa me esperando amanhã, e dois que eu paguei a porra do hotel, tá ligado, eu falei assim, caralho mano, eu preciso ir, porque tipo assim, eu só ia ficar dois dias na moldável, então tipo assim, não valeria a pena eu meter o pé direto para Moscou, e tipo, a moldável é do lado, então eu falei, caralho, aí tipo assim, só tinha voo no outro dia, só que só a noite, tá ligado, eu falei, porra maluco, o que que eu vou fazer, era inverno, isso aí foi em novembro, então estava inverno já, então inverno russo, já estava já nevando, já falei, caralho maluco, o que que eu vou fazer agora, eu fiquei, porra maluco, então ou seja, não era uma questão de dinheiro, eu falei, mano, só vai ter voo sete horas da noite, eu vou ficar tipo, menos de um dia, porque eu vou ficar o voo, vou chegar sete horas da noite, vou chegar lá oito e meia da noite, mas eu vou ficar só um dia, vou ficar só até a noite e manhã, aí tu foi para lá de vanguorra, de remando na neve, não, aí o que aconteceu, mano, eu troquei a ideia com um desenrolei, se tu falar assim, você ser foda, não, o que aconteceu, eu desenrolei, mano, essa história é louca, só para o Ronaldo, mano, foi doido, eu desenrolei com, comecei a trocar ideia com os taxistas, falei assim, ah porra, o que que dá para fazer aquele, ah não, tem um ônibus que sai, eu perguntei para ele, tem como você me levar da Ucrânia, para a Moldávia de táxi? de táxi, aí ele falou, ah não dá, porque um cara falou, ah tem, eu falei, ah então suave, vamos embora, aí você quer ir para a Moldávia, mas só que, ah porra, Ucrânia com a Moldávia, não tem o passaporte, que você precisa ter um fulano de tal, um homen, um cara da Moldávia, que tem que morar na Ucrânia, então ou seja, o maior jurisdição foi caralho, mano, eu perguntei embora, aí o cara apareceu um tiozinho, e falou, no, no, you can take bus, there's a bus from, Kiev to Moldova, that's how they speak, ok, the people from Russia, they talk like that, aí, yes, yes, we talk more, most of the time, we speak like this, when we speak English, aí mano, eu peguei, e peguei esse ônibus, mano, só que mano, esse ônibus era tipo um ônibus soviético, era um ônibus velho pra caralho, mano, só tinha eu naquele ônibus assim, de preto, tipo meio, todo mundo era tipo assim, só os eslavos, mais tiazona, mais babusca, mais vovó, todo mundo olhando pra mim assim, ou de jaqueta de couro, tá ligado, tinha o cabeluzinho com cabelo de jaqueta de couro, All Star, All Star na neve, então já imagina, All Star todo úmido já, todo molhado, que merda, peguei a porra do ônibus, cara, o ônibus era uma estrada, cara, a estrada não tinha luz, mano, era só a luz do ônibus, moleque, só a estrada, eu falei assim, mano, se eu morro aqui, ninguém vai me achar, parada cabulosa, tipo assim, era literalmente na estrada, era só a porra, e era longeão, nossa, foi umas 10 horas, tá ligado, e aí para pensar, eram 10 horas, sem, sem luz, quase a estrada toda, sacou, na neve, nevando pra um caralho, então você não dava pra ver praticamente nada, um frio do cacete, meu pé todo úmido, tá ligado, mas aí eu cheguei no outro dia de manhã, mano, apareceu a história de videogame, tá ligado, quest, aí eu cheguei lá, pô, cheguei no hotel, a menina já tava me esperando já, eu falei, ah, mission passed, succeed, tá ligado, então foram algumas das histórias que eu já passei já, tá ligado, doideira mesmo, ah mano, foi muito doido, mas é bom, já sozinho tem seus perrengues, com certeza, mas graças a Deus, todas as minhas viadas até agora, todas elas foram positivas, então, mas se fosse tu, eu contaria ainda que fui de longa e remana, na alde, chegou na alde, exatamente, mano, um país, Polônia, Polônia, por quê? Porque Polônia é foda, Polônia, as mulheres são lindas, são incríveis, são femininas, tem muita arte, é barato, ah, é um país que tu recomenda a galera? Porra, cara, não, ninguém vai pra Polônia, só pra mim, só pra mim, vou me tornar um novo ditador da Polônia agora, só pra eles, pra não fazerem uma guerra na Polônia, cara, engraçado, eu gosto da Polônia, cara, eu adoro Polônia, sabe por que eu gosto da Polônia, cara, ali na Europa, é um dos países mais anticomunistas que existem, porque eles se fuderam tanto na época da União Soviética, que eles foram os países que mais, um país meio tradicional, de certa forma, que eles mais juntaram ali, né, os resquícios dos ataques comunistas, né, eles tem museus ali com documentos soviéticos até hoje, então eles proíbem o Partido Comunista, então é um dos países, é um dos países, fora comunista, é, é um dos países mais blindados do comunismo que a gente tem na Europa hoje, é a Polônia. Cara, pra mim a Polônia é um país incrível, mas para o mainstream, cara, eu acho que é o básico, cara, Espanha e Grécia são, Espanha e Grécia é ótima. Pra mim, tipo assim, a Polônia é incrível, mas a Polônia é só incrível por quatro meses do ano. Ah, tá, entendi. Porque a maioria dos dias é frio e nublado. Mas a Grécia, tu diz por quê? Por causa da beleza? Beleza mesmo? Festa? A Grécia é foda, mano, a Grécia é, não, nem causa de fé, mano, a Grécia é foda, o ecossistema naquele lugar, mano, pra quem já foi, mano, é um bagulho diferente, o céu é diferente, as estrelas são diferentes, a comida é diferente, o ar lá é diferente, né, cara? Tudo é diferente. Porque a quantidade de coisa absurda que saiu da Grécia não cabe, né? A Grécia é um lugar diferenciado, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei um mês e meio na Grécia, eu fiquei em Atenas e fiquei em Izaquintos, também que é o Mazaris. E esse ano também, Deus quiser, julhão no aniversário, eu vou estar comemorando lá na Grécia. Mano. Cara, a Grécia é incrível, tipo comida, qualidade, pessoas, é tipo foda. E Espanha, Grécia e Espanha, mas não tem erro, tá ligado? E agora, um país pra não ir, um lugar que tu fala que não, acha que não vale a pena ir. Macedônia? Caralho. Pô, nunca pensei em pra lá não, velho. Macedônia, deixa eu ver, cara, Macedônia, acho que, Bulgária também achei meio é. Nenhum motivo específico, né, só não tem muita coisa que vale a pena. Macedônia, Bulgária, esses lugares assim, meio doido. Pode crer. Então, uma coisa pros brothers fazerem, que você acha que todo homem tem que fazer, agora? Em que sentido? Pra vida do homem. Assumir a autoresponsabilidade sobre a sua vida, estar próximo de pessoas que tenham os comportamentos que você gostaria de ter, e que permitam que você possa, e que te deem as ferramentas necessárias pra você construir uma realidade que você gostaria de viver. E pro homem não fazer? Se vitimizar, culpar sempre terceiros, e nunca se responsabilizar pelas suas escolhas. Muito bom. Mano, vamos finalizando aqui agora. Posso só dar mais um... Não, mas antes, pode, mas antes de finalizar, queria te pedir também, pra deixar aquela mensagem no final, né, pra galera, porque, parece pra todo mundo deixar, né, importante, mas, no teu caso, eu queria te deixar duas mensagens, tá? Uma mensagem pra tua rapaziada, que já te segue, que tá todo mundo vendo aí, inclusive, galera, obrigado pela audiência aí, espero que o Fabrício volte aqui em outras temporadas, vou convidar, continuar perturbando, se não der pra gravar aqui, a gente tenta gravar um em São Paulo, se eu não gravar contigo no Rio Grava, isso é um papo. Não, na verdade, desculpa, a ideia não é essa não, a ideia é fazer uma mesa com o Fabrício e com o Luiz, que não deu pra gente fazer aquela vez, mas na próxima vamos ver se a gente faz uma nós três, vai ser maneiro pra caralho. Semana passada. Mas enfim, deixa a mensagem aí pra galera. Então, pra minha rapaziada, é o básico, cara, compra a porra da mentoria, e pra quem já tá na mentoria, tropa do Fafá, vocês são foda, vocês motivam todos os dias, vocês são pessoas incríveis, e eu amo vocês do fundo do meu coração. E para os homens, cara, eu falei lá no começo do podcast, de que o seguinte, cara, uma das melhores decisões, uma das, perdão, para os homens, uma das maiores decisões que você vai tomar na sua vida, cara, é a mulher que você escolhe passar, ou a sua vida, ou o seu tempo com. E infelizmente, da mesma forma que existem homens ruins, também existem mulheres ruins. Existem mulheres que não vão te apreciar, de que não vão ver você como você é, de que vão te causar problemas, vão te dar dor de cabeça, e não importa o quanto você faça, ela ainda vai continuar sendo aquela pessoa de que tá ali justamente pra te destruir, pra manipular, pra mentir, pra fazer você duvidar de você. Então, uma coisa que é importante é você entender de que existe esse tipo de mulher, mas esse tipo de mulher não é a representação maior da sociedade. Então, por mais que você consuma um conteúdo sobre o Red Pill e os caralhos, também ainda existem mulheres boas. E a sua missão como cara é você se tornar um cara foda, e não se permitir nunca, jamais estar no controle de pessoas assim, e buscar as pessoas que realmente vão te amar, te apreciar, e tornar a sua vida melhor. É isso. Boa, depois fala o cliente baixista, tá vendo aí? Quer um papo melhor do que esse? Brabíssimo. Se tratam de pessoas, né? Valeu, mano, muito obrigado pela presença, cara, de coração, valeu. Vamos fazer essa volta aí com o Luizinho. Já tá no convite aí, Luiz. Tá gravado pra depois ninguém esquecer. Galera, muito obrigado aí, um abraço, até o próximo episódio. Vapo. Vapo.